Boa tarde gente Continua aí Parteros Bora lá Depois de percorrer com seu grupo algumas cidades do interior do Espírito Santo O violonista Hélio Justo voltou para casa com dinheiro para pagar a conta de luz que estava atrasada Quase para ser cortada Ele morava na Penha, mas lá não tinha banco que recebesse conta de luz já vencida Saiu então para um banco no bairro de bom sucesso Quando estava a caminho do banco, veio-lhe a ideia de uma nova canção Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei para quem eu dou meu coração Hélio Justo ficou feliz e ao mesmo tempo preocupado Pois estava no meio da rua sem instrumento e sem gravador para registrar imediatamente A ideia Aí fiquei doido Meu Deus, essa música me veio logo agora E assim fui para a fila esperar o banco abrir E ali eu pedi adeus para ninguém puxar papo comigo para não tirar a música da minha cabeça Foi uma aflição Lembra ele que permaneceu quase uma hora e meia na fila do banco As pessoas olhavam para mim como se eu fosse maluco Porque não queria papo com ninguém Peguei a conta de luz e saí a mil Paguei a conta de luz e saí a mil Ao chegar em casa, constatou que seu gravador estava quebrado Imediatamente saiu para pegar um ônibus e ir para a casa de um amigo, parceiro, Edson Ribeiro Que morava em Bras de Pinha Chegando lá, logo registrou no gravador a melodia que tinha feito E junto com Edson Ribeiro, trabalharam na letra da canção Voltei para casa no final da tarde, tranquilo, com a música já concluída Diz Hélio Justo Coube a Edson Ribeiro mostrar a composição para Roberto Carlos Que naquele momento estava com seu produtor selecionando duas faixas para a próxima às 14h Roberto Carlos gostou da canção, mas Evandro Ribeiro indicou uma outra para ele gravar Geralmente o cantor levava em consideração a opinião de seu produtor Principalmente quanto à escolha de repertório Nesse caso, entretanto, Roberto Carlos bateu pé na sua decisão de gravar Custe o que custar Edinho já fez coisa melhor Mas se você quiser gravar, então grava Disse Evandro Dessa vez, o produtor estava realmente equivocado Nem Edson Ribeiro, nem Hélio Justo tinha feito coisa melhor Custe o que custar É a melhor e mais bem sucedida composição dos dois Juntos ou separados Com regravações até em italiano e espanhol Pena que Evandro Ribeiro não incluiu a canção no LP de Roberto Carlos em 69 Erro que o cantor corrigiu décadas depois Ao regravar Custe o que custar no seu álbum de 94 Todas essas histórias e depoimentos reforçam uma reportagem do início dos anos 80 Em que o jornalista Arthur Chechel definiu o processo de escolha de canções para o disco anual de Roberto Carlos De O Festival de Música Mais Rigoroso do País Mas com um único juiz, o próprio cantor Roberto Carlos De fato, para qualquer compositor conseguir emplacar uma canção num álbum do cantor É tão ou mais difícil do que classificar a sua música num festival Ser gravado por Roberto Carlos é como ganhar na loteria esportiva Disse o compositor Sérgio Sá Numa época em que o prêmio da loteca ainda dava muito dinheiro A cada ano, os compositores de Roberto Carlos vivem uma angustiante expectativa Afinal, a canção vai entrar ou não no disco? Gravar com Roberto é um sonho e um sofrimento Desde o dia em que a gente entrega a música pra ele Até o dia de sair o disco Sabe o que é um cara equilibrando em cima de uma corda bamba? Assim é que ficam os compositores na expectativa de gravar com Roberto Carlos A gente só acredita que a música entrou mesmo quando pega o disco dele E vê nosso nome na capa do rótulo Antes disso, tudo pode acontecer Mas quando o cara vê o nome dele no disco Sai pulando, dando socos no ar Bebe, toma porre E depois fica com uma alma lavada Contente, feliz Roberto Carlos é o único artista que provoca isso num compositor Diz Nenel Altair Veloso Altair Veloso Viveu essa expectativa nos anos 90 Quando Roberto Carlos gravou duas composições dele Eu sempre me emociono quando ouço minha música na voz de outros cantores Mas com Roberto Carlos foi uma emoção especial Tão logo o disco foi lançado e eu fui para as lojas procurar pra comprar Foi o único disco com minha música que eu comprei Os outros eu sempre esperei chegar nas minhas mãos Mas dessa vez não contive ansiedade Fui para a loja Comprei o disco e pedi para o balconista trocar a faixa com a minha música E nem esperei chegar em casa Fiquei ali na loja ouvindo Foi uma sensação de vitória especial Toda a minha vida artística passou na minha frente naqueles 3 minutos de duração da música Ao ser indagado sobre qual seria o seu maior defeito Roberto Carlos respondeu que era não saber dizer não Eu tenho uma dificuldade terrível para dizer não Saber dizer não, eu acho que é uma qualidade Eu realmente não tenho muita facilidade Não sei muito bem como dizer não E isso às vezes me causa problemas Por isso o cantor prefere que o compositor entregue suas músicas numa fita para ele ouvir depois A presença do compositor sempre me preocupa um pouco Por mais intimidade que eu tenha com ele Justifica Por outro lado, o critério de escolha das músicas varia muito Roberto sempre foi enjoado para escolher o repertório Às vezes você manda para ele um Night and Day Mas ele quer gravar um Florentina Uma coisa simples E às vezes você manda uma Florentina e ele quer gravar um Night and Day Afirma o compositor Francisco Lara Autor de Folhas de Outono Em meio termo Um meio termo entre Florentina e Night and Day Já digiti de entender porque ele gosta de uma e não de outra Mas Roberto é o maior artista do Brasil Eu não discuto Afirmou o Paulo Sérgio Avali Na verdade, existem mesmo alguns segredos que Roberto Carlos não conta para ninguém São pequenos detalhes que interferem na hora de escolher determinada canção E ele não conta justamente para que os compositores não ficarem seguindo uma fórmula Ou truque para atingir o seu gosto O cantor prefere que os compositores Sem saber Espontaneamente acertem uma canção do tipo Acertem numa canção o tipo de melodia e letra que ele gosta de cantar Mas é claro que algumas regras já são conhecidas Principalmente por quem trabalha mais diretamente com ele O que mais impede Roberto Carlos de gravar uma canção é a letra Eu tive muitas músicas que ele adorou Gostaria de gravar Mas cisma com alguma coisa na letra e não grava Afirma Maurício Duboc Assim, algumas vezes Ele não grava porque apesar de considerar alguns temas bons Acha que eles estavam mal desenvolvidos Noutras vezes gostava da primeira parte Mas achava que o restante precisava ser reescrito E os demais ele sinceramente achava que Se tirasse 5 minutos para aquilo Faria muito melhor As vezes, ainda que gosta de melodia Identifica-se com a letra Mas sente que aquela canção não serve para o seu tipo de interpretação Por tudo isso, é muito difícil para um compositor Emplacar uma canção num disco de Roberto Carlos Além do mais, o cantor prefere gravar compositores com os quais tem maior intimidade Maior liberdade para poder sugerir modificações na letra ou na melodia O cantor não fica muito à vontade para mudar um verso de uma composição de Chico Buarque ou de Tom Jobim A valsa Luisa, por exemplo, é uma canção de que Roberto Carlos gosta E que poderia ter gravado ou mesmo cantado nos shows Desde que não existisse a palavra exorcizar No verso Vem, me exorciza Luisa Exorciza Palavra que remete ao inferno, demônio Mas como dizer isso ao Tom? Até porque Roberto Carlos reconhecia que aquele verso estava bem colocado na música A rima era perfeita Então preferiu não gravá-la E assim, ele foi deixando de lado outros clássicos da música popular brasileira De fato, Tom e Roberto têm uma história própria Salve, Fábio De fato, Tom e Roberto têm uma história própria Em 73, em Nova York, encontraram-se casualmente numa loja de artigo de pesca E Roberto Carlos revelou seu desejo de gravar Ana Luisa Como não conhecia a letra inteira Pediu que o compositor a enviasse para o Hotel Hilton Onde se hospedava Tom tratou de atendê-lo Mas Roberto cismou com alguma coisa na canção e não gravou Como também não gravou Ângela Outra música de Tom oferecida a ele Tom Jobim não viveu para ouvir Roberto Carlos cantar uma canção sua em disco Só três anos depois da morte de Tom, o cantor gravou Insensatez numa versão em espanhol Para o seu álbum Canciones Que Amo De 97 Em 1980, Zé Ramalho compôs uma canção especialmente para Roberto Carlos gravar Eternas Ondas Que depois acabou sendo lançada por Fagner Fiz essa música já imaginando um arranjo grandioso E a voz de Roberto Carlos cantando Diz Zé Ramalho Que naquela letra relata um cenário de apocalipse Com veladas referências políticas Quanto tempos temos antes de voltarem aquelas ondas Que vieram como gotas em silêncio tão furioso Derrubando homens entre outros animais Devastando a sede desses matagais Zé Ramalho estava confiante de que Roberto Carlos fosse gravar Eternas Ondas E quando mostrou a canção para o Beto Ribeiro Na época um dos executivos da CBS Esse também reagiu animado Zé, esta música é para ele mesmo Num domingo em meados de 80 Beto convidou Zé Ramalho para acompanhá-lo num passeio No iate de Roberto Carlos Que naquele dia recepcionava alguns executivos da gravadora Embarcaram na Marinha da Glória E foram para Angra dos Reis Durante o passeio Zé Ramalho tocou ao violão algumas de suas canções Mas, orientado pelo próprio Beto Ribeiro Menos aquela que tinha feito para Roberto Carlos Eternas Ondas foi entregue ao cantor numa fita cassete Para que ele ouvisse depois Zé Ramalho aguardou a resposta dele com grande ansiedade E esta veio alguns dias depois através de Beto Ribeiro Zé, o Roberto ouviu Gostou da música Mas se assustou com a letra Ele achou a letra muito forte e carregada Com imagens de destruição e de um apocalipse E por isso não vai gravá-la Zé Ramalho ficou profundamente desapontado Mas, ao relatar o episódio e mostrar a canção para Fagner Este não teve dúvida Zé, eu posso gravar essa música? Lançada por Fagner em 81 Eternas Ondas foi um grande sucesso nacional A imensa repercussão que a canção ganhou Me fez esquecer um pouco a recusa de Roberto Carlos Afirma Zé Ramalho O curioso é que no álbum de Roberto Carlos lançado no final dos anos 80 Portanto, aquele que poderia trazer Eternas Ondas O cantor colocou como faixa de abertura A Guerra dos Meninos Composição dele com Erasmo Que também evoca imagens inspiradas no apocalipse A diferença é que Enquanto a canção de Zé Ramalho Enfatiza a destruição A de Roberto Carlos imagina um climax De confraternização universal Quando uma luz imensa apareceu Tocaram fortes os sinos Os sons eram divinos As três canções de Caetano Veloso Que Roberto Carlos gravou Como 2 e 2 Muito Romântico e Força Estranha Foram feitas especialmente para ele Embora abordem temas não muito usuais No seu repertório Curiosamente A única canção de amor Que Caetano Veloso mandou para Roberto Carlos gravar Não foi aceita pelo cantor Ela e Eu Que acabou sendo lançada por Maria Bethânia em 79 É pena que o Roberto não tenha gravado essa música Afirma Caetano Que entretanto Não compôs o tema especialmente para o cantor Fiz ela e eu Por uma necessidade íntima minha A música nasceu do fundo do meu coração É uma música da minha vida E realmente não pensei em Roberto Carlos Essa composição já estava pronta Quando ele me ligou pedindo uma música Na hora eu pensei Eu tenho essa música tão sentida Tão sincera Que vou mandar para ele Roberto merece Mas acho que ele não gravou Justamente porque sentiu Que diferentemente das outras Essa não foi feita especialmente para ele Em 78 Roberto Carlos pediu uma canção a Chico Buarque E esse mandou o Cálice Tema de protesto que ele próprio já tinha gravado Como era de se esperar Roberto Carlos não gravou Achei que seria uma tolice Tentar fazer melhor do que ele fez Justificou o cantor Em 84 Chico Buarque mandou-lhe então Uma canção inédita Tantas palavras Parceria com Dominguinhos Mas Roberto Carlos também não quis gravar O produtor Maurício Mota explica A melodia é bonita Mas não é o estilo de música Cantada pelo Roberto Carlos Tinha segmentos da melodia Que não eram naturais E a letra tinha coisa que Roberto Carlos não dizia E se pedíssemos ao Dominguinhos Para mudar algum trecho da melodia Roberto ficaria quase na obrigação De gravar a canção Mesmo que a mudança fosse para algo Que ele também não gostasse Então Era uma coisa delicada E ele achou melhor não gravar O curioso é que Roberto Carlos Recebe muitas canções prontas para gravar E não grava Outras vezes o compositor mostra-lhe Uma canção pela metade Ou falando a letra E ele propõe gravá-la Foi assim, por exemplo Com desenhos na parede Beto Ruschel O mesmo autor de Madasta Foi até a casa do cantor No Morumbi Mostrar-lhe duas novas canções Que tinham composto para ele O cantor não se interessou Por nenhuma Mas Antes de sair Beto tocou ao piano A melodia de uma outra Que ainda estava fazendo E que não tinha nem letra Essa música é legal Bota uma letra que eu vou gravar Disse ele Roberto Carlos No dia seguinte Beto Ruschel ligou para um amigo César de Mercê Do grupo do O Terço Pedindo-lhe para fazer a letra De desenhos na parede Que Roberto Carlos Gravou no seu álbum de 75 Caso semelhante Ocorreu ao compositor Francisco Fraga O Pururuca Da dupla O Jovens Em 69 Ele compôs uma canção Sobre a solidão De um cara no automóvel E estava certo De que Roberto Carlos Ia querer gravá-la Numa tarde No estúdio da CBS Ele mostrou essa composição Ao cantor Que ouviu Elogiou Mas disse Que já tinha uma outra Sobre o mesmo tema Reservada para o disco E Roberto Carlos Cantou as curvas Da estrada de Santos Diante disso O Pururuca Já ia guardando Seu violão Quando Roberto Carlos Lhe perguntou Se ele não teria Outra composição O Pururuca não tinha Ou melhor Tinha uma canção Ainda incompleta Com apenas a primeira parte Mostra assim mesmo Insistiu o cantor Pururuca hesitou um pouco Mas acabou cantando A parte inicial De aceito seu coração Eu não pensava Que você Viesse para ficar Felicidade traz para mim O que passou Não quero mais lembrar Só quero ter Você aqui Foi o que bastou Para Roberto Carlos Perceber que estava Diante de uma grande canção Pururuca Faz a segunda parte Que eu vou gravar essa música Disse ele decidido Uma semana depois Pururuca lhe entregou A canção completa Erasmo Carlos Estava de passagem No estúdio da CBS Quando Roberto Carlos O chamou e disse Erasmo Estou aqui com uma música Do Pururuca Que é uma brasa Faixa do álbum De Roberto Carlos Em 69 Aceito seu coração Ganhou o excelente arranjo Do maestro Alexandre Gnatale E grande interpretação Do cantor Constituindo-se Numa das mais lindas Canções de amor Dos anos 60 Mas talvez O caso mais radical Disso Seja o que envolveu O compositor Silvio César No final dos anos 72 Durante uma conversa Com Roberto Carlos Ele comentou Que estava com a ideia De fazer uma canção Sobre o tempo Que o tempo é relativo Passa para uns Não passa para outros Que para uns O tempo é amigo Para outros O inimigo E que tem muito jovem Velho e muito velho moço Isso era apenas Uma ideia de Silvio César Ainda não tinha melodia Não tinha letra Não tinha nada Pois Roberto Carlos Gostou do tema E o incentivou A fazer a canção Prometendo gravá-la Uns sete meses depois Silvio César compôs O moço velho Mas não teve mais Contato com Roberto Carlos E achava que o cantor Nem se lembrava mais Daquela conversa Silvio César decidiu então Ele mesmo gravar Sua composição E já estava no estúdio Da Odeon Quando recebeu Um telefonema De Roberto Carlos Bicho Amanhã vou para os Estados Unidos Gravar meu novo LP Cadê aquela música Que você ia fazer Sobre o tempo Rapidamente Silvio César gravou O moço velho Numa fita cassete E mandou para Roberto Carlos Que a lançou No seu álbum de 73 A partir do início Dos anos 70 Compositores como Getúlio Cortes Edson Ribeiro E até mesmo Talismã Helena dos Santos Praticamente Desapareceram Dos discos De Roberto Carlos Depois de ganhar O festival na Itália Roberto voltou Muito diferente No modo de pensar As músicas Acho que as viagens Os filmes E o fato de andar No meio de outras pessoas Fez ele mudar E a gente continuava Naquela mesma água Com açúcar Afirma Helena dos Santos O fato é que Com isso Houve o embranquecimento Do repertório do cantor Pois não foram incorporados Novos compositores Pobres e negros Quem entrou em cena Nessa época Foi um novo grupo Formado basicamente De compositores Brancos de classe média O que se explica Pelo fato De que os pobres E negros Já não tinham mais O mesmo acesso Ao ídolo Roberto Carlos Assim Tornaram-se frequentemente Nos discos Tornaram-se frequentemente Nos discos Composições da dupla Como Maurício Duboc E Carlos Cola Os irmãos Isolda E Milton Carlos E Eduardo Lages E Paulo César Vale Paulo Sérgio Vale Diferentemente Da relação Com os compositores Pobres e negros Dos anos 60 A relação do cantor Com esses compositores Brancos de classe média É estritamente profissional Eles não frequentavam A casa do Roberto Carlos Nem tem maiores contatos Com familiares do cantor Nelson Moraes Filhos O Nenel É o único Da safra De compositores Pobres e negros Dos anos 60 De quem Roberto Carlos Gravou músicas inéstas Nos anos 90 Todos os demais Getúlio Corti Edson Ribeiro Helena dos Santos Ficaram pelo caminho Já Nenel Segue firme e forte Na luta Por uma vaga Nos discos de Roberto Carlos Por isso a história dele Como rei É tão significativa Filho de sambista O batalhador Nenel Nasceu no Morro do Borel Rio de Janeiro Mas eu não gostava de samba Apesar de morar no morro E de meu pai Ser da ala de compositores Da Unida Tijuca Eu só ia na quadra da escola Na apresentação do sambas Enredo Não gostava de ir Nem no ensaio Nada daquilo Mexia comigo Sempre gostei de música romântica E quando Roberto Carlos surgiu Me tornei logo seu fã Tudo que Roberto Carlos fazia Eu queria fazer igual Nenel Nenel teve uma infância Muito difícil Porque muito cedo Perdeu seu pai Que morreu do coração Dezessete dias depois Perdeu um irmão Com minigite E dezenove dias depois A mãe morreu de tuberculose Tá peste Veio Caramba Os três morreram num período E ficou sensibilizada Com a história de Nenel A partir daí O compositor contou Com uma aliada importante Mas Nenel Começou a compor em 67 Quando o acesso A Roberto Carlos Já era difícil Decidiu então Procurar Paulo Sérgio Que estava começando A carreira E foi com ele Que Nenel Teve sua primeira composição Gravada Se você voltar Na linha Se você voltar Na linha De quero que vá Tudo pro inferno Nenel compôs ainda Para o diabo Para o diabo Os conselhos De vocês Gravada por Paulo Sérgio E Erasmo Carlos Mas o que ele queria mesmo Era ouvir sua música Na voz do rei Em julho de 69 Nenel foi para A porta da TV Tupi No Rio Onde Roberto Carlos Gravava uma série De programas No primeiro dia Não conseguiu entrar Nem no segundo Nem no terceiro No quarto dia Ele chegou lá decidido E o porteiro Foi logo dando Um chega pra lá Não, rapaz Você aqui de novo Deixa de ser chato Foi então Que Nenel Avançou pela portaria E disparou Pelo corredor da TV Tupi Com os seguranças Correndo atrás dele Aos gritos De pega, pega Embora já quase agarrado Ele invadiu O camarim de Roberto Carlos No momento em que O artista Estava sendo maquiado Enquanto os seguranças O puxavam pelo braço Nenel gritava Roberto, eu sou o Nenel E preciso falar com você Pelo amor de Deus Eu preciso muito Falar com você Um pouco assustado Com o tumulto Roberto Carlos Olhou para Nenel E em seguida Pediu para que deixassem Conversar com ele Eu abracei E o beijei Roberto Carlos chorando Ele já era meu ídolo Afirma Nenel O esforço valeu a pena Carlos tentou várias introduções E afirma que o cantor Vê se pode Só se entrega Quando o cantor Nenel 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 estava no aeroporto Garantiu o cantor Dei sim Roberto E nessa Deu não Deu Nenel meteu a mão no bolso Pegou outra fita E entregou a Roberto Carlos Eu vou vir hoje à noite Amanhã à tarde Você vai no meu escritório O problema é que Nenel Não estava preparado Para mais um dia de viagem Estava durinho E falou isso Para Roberto Carlos O cantor pediu então Ao secretário Para dar um dinheiro A Nenel Pagar o hotel E a passagem dele de volta No dia seguinte Ao meio dia Lá estava Nenel De prontidão No escritório de Roberto Carlos Por volta das quatro e meia da tarde Ele ouviu um barulhinho Lá vinha um homem Atravessando o corredor Brincando com os funcionários Quando o cantor Passou por Nenel Esse perguntou tremendo E aí Roberto Ouviu a fita? Gostei Gostei Mas vai para aquela Sala de reunião E escreve a letra Das músicas Porque sua dicção Estava Porque sua dicção Estava ruim E não conseguia Entender direito A letra O cantor pediu Para Nenel Deixar a letra Com a secretária E depois Entraria em contato Mais uma vez O tempo foi passando E nada Nenel ligava para o escritório Tentava falar com o cantor Na CBS E nenhuma resposta Mais uma vez O contato Parecia perdido Entretanto Certa noite Quase uma hora da manhã Tocou o telefone Da casa de Nenel Era Roberto Carlos Ligando de Los Angeles Nenel Estou aqui preparando Meu disco novo E vou gravar aquela sua música Sobre o dia a dia De um casal Mas muda para uma coisa De criança Pediu o cantor Mas Roberto É uma letra De um assunto sério Vai ser uma guinada Muito grande Mudar para um tema infantil Argumentou Nenel Mas muda Bicho Se vira e muda Amanhã eu te ligo Naquela mesma noite Nenel pegou seu carro E saiu Rodando pela Tijuca Pensando numa outra letra Para a melodia Eu não sentia aquela música Como um tema infantil E não conseguia fazer nada Desanimado Aguardei o telefone Em mão de Roberto No outro dia Quem ligou foi Nisse Como estão seus irmãos Estão bem? Estão todos no colégio? Quis saber Lembrando da história Que eu vi há anos antes Na televisão Em seguida Passou o telefone Para Roberto Carlos Seu Nenel E aí Conseguiu mudar a letra? Roberto Eu tentei Tentei Mas não consegui Mas Você não vai tirar Minha música do disco Por causa disso Vai? Não Nenel Vou gravar assim mesmo A base ficou muito bonita Gostei muito Mas vou pedir Para o Fred e Jorge Dar uma arrumada Na letra E você vai dividir A parceria com ele Tudo bem? Tudo bem Então eu posso pular Comemorando a minha música No disco? Pode Nenel Antes de desligar Nenel fez um pedido A Roberto Carlos Que ele desse Uma palavrinha A cada um A cada um dos seis Irmãos dele E assim foi feito Um por um Os irmãos de Nenel Foram dormindo Naquela noite Com uma bênção De Roberto Carlos E no álbum Do cantor em 76 Lá está O dia a dia De Nenel E Fred e Jorge Nenel continuaria Percorrendo todas as possibilidades Para entregar canções A Roberto Carlos Os anos 80 São chamados De a década perdida Para Nenel Também Porque Apesar de várias tentativas Não conseguiu Colocar nenhuma música No disco do rei Mas Nos anos 90 Retomou a luta Tentando de novo Vencer a barreira Dos porteiros Das secretárias Camareiras Dos auxiliares E dos seguranças De Roberto Carlos Em 93 Nenel compôs Em parceria Com o amigo Dalmo Belotti A balada Hoje é domingo Que relata O encontro De um casal apaixonado Daí Prepararam um arranjo Foram para um estúdio E gravaram Com Belotti Cantando Foi a primeira vez Que Nenel Gravou uma composição Sua Em fita demo Para mostrar Para Roberto Carlos Ele tentou Falar com o artista No seu apartamento Na Urca Para variar Roberto Carlos Não estava Pois Nenel Ficou de plantão Na porta do prédio Aguardando a chegada dele Quando avistou O carro de Roberto Carlos Na rua Se aproximou E entregou As fitas Na mão do cantor Um gesto Que repetia Desde os anos 60 Eu sempre fiquei Em cima dele Fui o cara Mais chato Da vida de Roberto Carlos Confessa Nenel No domingo de manhã Nenel Foi a missa Na igreja Da Urca Para mais uma vez Cercar Roberto Carlos Esse confirmou Que ouviu a música Mas para gravar Ia depender De algumas mudanças Que mudanças Roberto? Perguntou Nenel Preocupado O problema É que domingo Não é dia Para namorar Domingo é dia do senhor É dia de rezar Mas vou conversar Mas vou conversar Com o padre Para saber A opinião dele Naquele domingo Nenel Voltou para casa Rezando pelo caminho Meu Deus Não deixe que o padre Impeça Roberto Carlos De gravar minha música Eu e meu parceiro Estamos precisando Muito senhor Logo ao chegar em casa Nenel Recebeu o telefonema De um De um Ansioso Dalmo Belote E aí Nenel O homem vai gravar Ou não vai? Parceiro Nossa sorte Está na mão do padre Roberto Carlos Viajou para o exterior E Nenel Permaneceu naquela agonia Tentou até mesmo Ligar para os Estados Unidos Sem conseguir Falar com o cantor A angústia de Nenel Só terminou mesmo No final daquele ano Quando constatou Que no novo CD De Roberto Carlos Estava a faixa Hoje é domingo Dele e de Dalmo Belote O padre tinha liberado Para seu parceiro Que morava de aluguel Numa casa Em bom sucesso Aquela gravação Chegou em boa hora Dalmo deu uma ajeitadinha Na vida dele Comprou um apartamento Comprou um carro Afirma Nenel Que já tinha adquirido Esses bens Desde que gravaram Sua primeira canção Com Roberto Carlos Ai meu Deus do céu Para o cantor e compositor Altair Veloso Iria começar em breve Com muito empenho E logicamente talento As vezes é possível Entrar no disco De Roberto Carlos Mesmo sem ter conseguido Entregar a fita Nas mãos dele E isso foi o que conseguiu Altair Veloso Em 93 Aquela altura da carreira Ele já tinha Um vasto repertório De canções gravadas Por intérpretes Como Emílio Santiago Lene Andrade E Nana Caymmi Faltava em placar Uma com Roberto Carlos Durante alguns anos Ele tentou isso Mandando fita Para o escritório Do artista Estaria fora dos discos Deles até hoje Decidiu então Aplicar a tática De guerrilha Preparou uma fita Com oito canções inéditas E atacou Em várias frentes Entregou uma das fitas Para Mauro Mota O produtor do rei Outra fita Ele entregou Nas mãos de Eduardo Lages O maestro do rei E uma outra fita Ele deixou com um amigo Que conhecia o rei E por via das dúvidas Foi até o prédio do rei E deixou mais uma fita Na portaria O compositor voltou Para casa Certo de que Pelo menos Uma daquelas fitas Chegaria às mãos De Roberto Carlos Era torcer agora Para que o cantor Gostasse de suas canções E para a alegria De Altair Veloso Ele gostou Numa certa noite Tocou o telefone De sua casa Em São Gonçalo No Grande Rio Era Roberto Carlos Altair Estou ligando Porque gostei Da sua música Bicho É você mesmo? E você gostou Da minha música? Sim Gostei de todas É que não posso gravar todas Mas eu vou gravar Uma Agora e outra Do disco do próximo ano Você pode aguardar Para mim? Claro Roberto Será uma imensa alegria Conforme falou Roberto Carlos Gravou Dito e Feito No seu álbum de 92 E parabéns No álbum No ano seguinte Mineiro de Juiz de Fora Silvio César Começou a carreira profissional No final dos anos 50 Cantando Na Noite Carioca No início da década Seguinte Foi Croner Do conjunto Do edifício Lincoln Ao mesmo tempo Que compunha Suas primeiras canções A mais famosa delas É mesmo Para Você Uma das principais Faixas do álbum De Roberto Carlos De 70 Foi a primeira canção Do repertório da MPB A entrar no álbum Do Rei Até então Nele só havia espaço Para canções inéditas Ou algumas versões De sucessos internacionais Como O Lobo Mal Ou Esqueça Para Você Foi lançada pelo próprio autor Silvio César Em seu primeiro disco solo Em 65 E logo depois Foi também gravada Pela cantora Elisete Cardoso Era Portanto Uma canção Relativamente nova E ainda pouco conhecida Quando Surpreendentemente Apareceu no álbum De Roberto Carlos Em 70 O cantor Se identificou Com a canção Desde a primeira vez Que ouviu E a sua decisão De também gravá-la Foi apenas Uma questão de tempo O processo De composição De Para Você Reflete dois momentos Da vida De seu autor Um momento alegre E outro muito triste Silvio César Começou a compor Esse tema Em 63 Quando estava Recém-casado E feliz Com sua mulher E a canção Seria exatamente isso Um tema de exaltação A felicidade do casal Para Você Eu guardei Um amor infinito Para Você Procurei O lugar mais bonito Para Você Eu sonhei O meu sonho De paz Para Você Me guardei Demais Demais Mas Como às vezes acontece Depois de fazer A primeira parte O autor acabou Deixando a composição De lado E só voltou A trabalhar nela Dois anos depois Quando já tinha Mergulhado Numa crise amorosa E seu casamento Havia precocemente Chegado ao fim Pois a segunda parte Da canção Vai refletir Exatamente isso Se você não voltar O que eu faço Da vida Não sei mais procurar A alegria perdida Ou seja Essa música É uma moeda De duas faces Em uma Está tudo bem Na outra Está tudo mal Na segunda parte De Para Você Eu escrevi Com muita dor Com um punhal Cravado no peito Afirma Silvio César Outro cantor famoso Que cedeu música Para Roberto Carlos Foi Antônio Marcos Ou Antônio Marcos Pensamento da Silva Um artista Que cultivava As palavras Não por acaso Sua reverência Maior Era o poeta Chileno Pablo Neruda De quem Tinha toda a obra E a quem Homenageou Dando o nome dele Ao filho caçula Pablito Eu sou um jovem Sem muito lugar Na sociedade Em que vivo Sou romântico E não gosto De coisas padronizadas Sou, por exemplo Um cara que prefere Plantar rosas E cultivá-las E contratar Um jardineiro Este gosto Pela poesia Ele herdou De sua mãe Eunice Barbosa da Silva Cujo poema Resumo Foi musicado Por seu outro filho Mário Marcos E também gravada Por Roberto Carlos No álbum de 74 A primeira canção Que Roberto Carlos Recebeu de Antônio Marcos Foi E não vou deixar Você tão só Faixa de abertura Do LP O Inimitável Em 68 A segunda Foi Como Você Do álbum de 72 Parceria com Antônio Marcos Com o irmão Marcos Mário Marcos Esta é uma das canções Mais bonitas Daquela época E com certeza De todas as épocas Enquanto houver desejo E afeto entre as pessoas Afirma a cantora Zizi Posse De fato Como Vai Você É uma música Muito especial Que revela Uma perfeita junção De letra e música Arranjo e interpretação Inspiração E emoção Enfim É uma obra-prima Não apenas Do repertório De Roberto Carlos Mas a música Popular brasileira A ideia de compor Esse tema Surgiu com Mário Marcos Na época Ele tinha 19 anos E estava loucamente Apaixonado por uma garota Chamada Jane Irmã de um dos músicos De Antônio Marcos Estavam sempre juntos Conversando Brincando E Como a paixão Muitas vezes ilude Mário Marcos Mário Marcos Acreditava Namorando Namorado de Jane De Jane Até que Num certo dia Num final de tarde Ela lhe disse Olha cara Eu não sou nada sua Não Não sou sua namorada E não tenho nenhum compromisso Com você Acho que você está Confundindo as coisas Naquele momento O mundo caiu Para Mário Marcos E não lhe restou Outra alternativa A não ser Se afastar da garota Mas aquilo me doeu muito Porque eu pensava Realmente que havia Alguma coisa entre nós A minha relação platônica Me fazia sentir Que eu era importante Para Jane Pensei que existisse Um namoro Ou algo assim Mas infelizmente Eu não era nada Para ela E para Eu me convencer Disso Foi preciso que Jane Me falasse na cara Alguns meses depois Mário Marcos Continuava sentindo Muita saudade Da Jane Tinha vontade De vê-la Conversar com ela Mas era aconselhado Por todos A manter-se A distância Certa noite Estava na casa De sua mãe Em São Miguel Paulista Quando mais uma vez Jane Lhe veio ao pensamento E foi para o piano Da sala E começou a compor Um tema musical Que iniciava Exatamente pela frase Como vai você Eu preciso saber Da sua vida Cantarolando em seguida Um lararará Apenas para cobrir A melodia que surgia No dia seguinte Encontrou-se Com Antônio Marcos E mostrou O esboço da canção Que estava fazendo Antônio Marcos Aproveitou a frase inicial E a partir daí Prosseguiu Peça alguém Para me contar Sobre o seu dia Anoiteceu E eu preciso Só saber Mários Marcos Sugeriu também A primeira frase Da segunda estrofe Como vai você Que já modificou A minha vida Que o parceiro Completou Com razão Da minha paz Já esquecida Não sei Se gosto mais De mim Ou de você Antônio Marcos E entendia Perfeitamente Que o irmão Estava sentindo Até porque Acompanhou o caso De perto E toda a dor Que seguiu Ao fim Daquela ilusão Os dois Completaram a música Juntos E de comum acordo Decidiram oferecê-la A Roberto Carlos Foram ao estúdio Da RCA Em São Paulo E gravaram a canção Numa fita de rolo Num arranjo Bem simples Com Antônio Marcos Cantando e Mario Marcos Ao piano E foi essa fita Que Roberto Carlos Recebeu das mãos Do próprio Antônio Marcos Com a recomendação De que ouvisse Atentamente Pois ali Estavam presente Para ele Roberto Carlos Gravou a canção Nos Estados Unidos Com um belo arranjo Do maestro Jimmy Winners Que não economizou Nos celos E nos violinos A voz do cantor Também rende Admirável Admirávelmente Transpirando De emoção Na medida exata O próprio Roberto Carlos Ficou orgulhoso Do resultado final E ao regressar Ao Brasil Mandou sua versão De Como Vai Você Numa fita Para os autores Ouvirem Era uma audição Em primeira mão Pois o disco De Roberto Carlos Seria lançado Semanas depois Antônio E Mário Estavam No mesmo estúdio Da RCA Em São Paulo Quando pararam Uma gravação Para ouvir A sua música Na voz de Roberto Carlos Lembro Que assim Que eu E o Toninho Terminamos De ouvir A fita Nos abraçamos De alegria E de felicidade A gente Ficou muito Empolgado Com a gravação De Roberto Carlos E a empolgação Foi tanta Que nesse dia Mesmo Eles compraram Uma garrafa De uísque E foram Para São Miguel Paulista A bordo Do novíssimo Dorje RT Metálico De Antônio Marcos A gente Fez toda a viagem Ouvindo a fita E bebendo uísque Lembra Mário Marcos Que deixou O irmão Conversando Com a mãe Em casa E prosseguiu Com o carro Pelas ruas Resultado Ele acabou Jogando A Dorje RT Dentro de uma Valeta A beira Da estrada Eu estourei O carro Do Toninho E tivemos Que voltar De táxi Para São Paulo Mas foi Tudo consequência Da euforia Com a gravação De Roberto Carlos Quando No final De 72 As rádios De todo O Brasil Começaram A tocar O novo Disco De Roberto Carlos Uma das Faixas De que Primeiro Se destacaram Foi exatamente Como vai você Logo Chegando Aos ouvidos De Jane Que aquele Tema Tinha sido Composta Para ela Surpresa A garota Procurou Mário Marcos Para confirmar A história Ela veio Falar comigo Até um Pouco Deslumbrada Poxa Que bacana Essa música Mas aí Eu já tinha Caído na real E não houve clima Para muita Conversa Não Ao longo Do tempo Como vai você Foi sendo Incorporada Ao repertório De diversos Outros cantores Inclusive No exterior Já são Dezenas De gravações Em países Como Itália Espanha França Suíça E até No Japão No Brasil Além da versão De Roberto Carlos E do autor Antônio Marcos Foi gravada Também Por cantores Como Calbi Peixoto Ângela Maria Daniela Mercury Maria Betânia E Mais recentemente Pela dupla Zezé de Camargo Luciano Em dueto Póstumo Com Antônio Marcos Na trilha do filme Os Dois Filhos De Franciscos Aliás Um dos momentos Mais bonitos E sensíveis Do filme É exatamente Quando a atriz Paloma Duarte Filha de Antônio Marcos Contra a cena Ao som De como vai De como vai você Cantada pelo pai Ao contrário De Roberto Carlos Que projeta A imagem De bom moço Antônio Marcos Era um artista Genioso Temperamental Cabelos compridos Barbas Antônio Marcos Ele debruçou Ele debruçou No ombro De Sérgio Reis Chorando E desabafou Eu sou um rato Serginho Eu sou um rato As tentativas De se libertar Do álcool Foram em vão Após mais uma crise Antônio Marcos Morreu Na noite Do dia 5 de abril De 92 Aos 46 anos Sem alcançar O que pediu Numa canção Gravada por ele Nos anos 70 Eu quero me ver Em 1996 E dizer sim ou não Aos processos Da vida de lá De acordo Com o boletim médico Ele deu entrada No hospital Oswaldo Cruz Na tarde de domingo Com dores abdominais E hipotensão arterial Estava consciente E não alcoolizado Com o quadro clínico alterado Foi levado para a UTI Onde seu caso evoluiu Com uma parada cardíaca E respiratória Devido a insuficiência Hepática Fulminante E distúrbio De coagulação severo No dia seguinte Numa tarde Fria em São Paulo O cantor E compositor Antônio Marcos Foi enterrado No cemitério De girassóis Depois dele próprio Em parceria com Erasmo Qual será o compositor Que Roberto Carlos Mais gravou até hoje Será talvez Isolda Autora de Outra Vez Um Jeito Estúpido De Te Amar E Tente Esquecer Ou será Getúlio Cortes Ou será Getúlio Cortes Autor de Negro Gato Pega Ladrão E vários outros sucessos Do Tempo da Jovem Guarda Ou quem sabe Será Mauro Mota Produtor do Rei Há mais de 20 anos Autor de Eu e Ela Nosso Amor E Voltei ao Passado Acertou Quem respondeu Nenhum deles O compositor Que mais teve canções Na voz de Roberto Carlos Até hoje É Além de músico Advogado E advogado Que defendeu presos políticos Na época da ditadura Mas Algo bem mais Peculiar Dos tempos da ditadura Mas Algo bem peculiar Dos tempos da ditadura Na década de 70 O advogado Não era reconhecido Como compositor O compositor Não era reconhecido Como advogado Seu nome Carlos Cola Na época Poucos tinham conhecimento Da sua vida dupla Roberto Carlos Por exemplo Não sabia E Carlos Cola Fazia a mesma questão De que o cantor Não soubesse Outros artistas Também não sabiam A gente tinha de fazer Tudo em silêncio Tudo velado Morrendo de medo Porque Se morria muito fácil Foi um tempo Muito difícil Foi uma época Terrível Terrível Carlos Cola Nasceu em Niterói Em 44 Mas Ainda pequeno Foi com a família Para Trajano de Moraes Em 1969 Mudou-se Para o Rio Para cursar A faculdade de Direito Ao mesmo tempo Que tocava Nos bares da noite No ano seguinte O quarteto vocal O Grupo Do qual participava Maurício Duboc Se transformou Num conjunto de baile E convidou Carlos Cola Para ser o guitarrista Quando o grupo Preparava A gravação De um novo disco Maurício Duboc Decidiu Pedir uma composição A Roberto Carlos Com quem Tinha travado Contato Na época Do festival Da Record O cantor Prometeu a canção Mas pediu A Maurício Para fazer Uma parada Uma para ele Também Eu não sei Se Roberto Falou aquilo Sério ou não O fato É que eu chamei Carlos Cola E disse Vamos fazer Uma música Para Roberto Carlos E eles fizeram Duas canções A Namorada E Negra E as mandaram Numa fita cassete Para a surpresa Dos autores O cantor Gravou as duas A primeira No álbum de 71 E a segunda No álbum de 72 No ano seguinte Mandaram mais uma Sonho Lindo Que Roberto Carlos Também gravou A partir daí Perceberam Que estavam acertando Que isso dava dinheiro E se tornaram Compositores profissionais De Roberto Carlos Preparando Ao longo do ano Canções Exclusivamente Para o cantor Carlos Cola Trabalhou na Ordem Dos Advogados Do Brasil De 71 A 81 Fez parte Da Comissão De Ética E Disciplina Da qual também Participavam Carmelo Vilano E o presidente Da OB José Ribeiro De Castro Filho Essa comissão Era como se fosse Um cartório criminal De advogados Além do estudo De delitos Dos advogados Em sua profissão A comissão Tinha a função De procurar advogados Que estavam presos E sendo torturados E tornar Os depoimentos Deles Tomar os depoimentos Deles Para depois Fazer o que fosse Possível Essa busca Era importante Porque quando os militares Sabiam que alguém Estava sendo procurado Por nós Não nos maltratavam Era uma maneira De defendê-los Na prisão E acredito Que salvamos Algumas pessoas Um dos casos Um dos casos Que mais chocou Carlos Cola Foi o de Uma jovem Advogada Barbaramente Torturada Nos porões Do Doicode Ela foi Amarrada Num pau De arara Pegaram Um cano De plástico Grosso E enfiaram Nela Enfiaram Um ratinho Dentro Tamparam Com uma tela E amarraram Depois Colaram nela Aquilo Depois colaram Nela Aquilo tudo Com esparadá Para não sair Ela dormiu Com aquele ratinho Roendo as entranhas Dela Isso é só um exemplo Tem outros casos Caramba Que agonia Cabia a Carlos Cola Ir aos quartéis Buscar informações Sobre os desaparecidos Eu levava Muita porta na cara Ameaças De 45 Na cabeça Lembra Certa vez Fui procurar Um advogado Preso Num forte Niterói Que tinha Umas masmorras Que ficavam Abaixo da linha Da maré Ali o preso Morria rapidinho Porque pegava gripe Penamonia Tuberculose Enfim Tinha morte De causa natural Eu sabia Que um advogado Que nós Estávamos procurando Estava ali preso Ia lá todo dia De manhã cedo E o comandante Não me recebia Depois de 10 dias De tentativa O sangue Me subiu a cabeça Passei pela segurança E meti o pé Na porta da sala Do comandante Eles me pegaram Me empuxaram Me encostaram Na parede Me deram uns tapas Na cara E apertaram Uma arma Na minha testa Enquanto isso Roberto Carlos Seguia gravando As composições românticas De Carlos Cola Com Maurício Duboc A música Para mim Era um sonho E a liberdade Desde Desse dia a dia Terrível Que eu vivia Nos bastidores Do regime militar Apesar de engajado Na resistência Carlos Cola Não pensava Em fazer canção De protesto Não queria expor Minhas ideias Através da música Não queria encrenca Porque já tinha muita E nesse tempo Tudo o que eu não queria Era chamar muita atenção Para esse lado Porque era o lado Que eu mais exercia Então eu procurava Mesmo esconder o compositor Até porque Nós tínhamos problemas Dentro da própria Ordem dos advogados Nem todo mundo ali Era do bem Na ordem Tinha elementos infiltrados E prontos Para nos denunciar Carlos Cola Era um compositor Romântico Eminente biográfico Ele retrata Nas canções Alegrias E dramas vividos No seu dia a dia O parceiro Maurício Duboc Presenciou uma cena Que não esquece Ele estava fazendo Uma letra Em que Se separava Da esposa Para assumir O compromisso Com outra mulher Pois assim Que terminamos De fazer aquela música Ele pegou o telefone E falou para a mulher Dele que o casamento Tinha terminado Isso me chocou Profundamente Porque eu sou Padrinho da filha dele Esse traço Biográfico Está também presente Na composição Mais famosa Da dupla Maurício Duboc E Carlos Cola Falando sério Gravada por Roberto Carlos Em seu álbum de 77 Na época Carlos Cola Percebeu Que a mulher De um amigo Seu Começou a insinuar Demasiadamente Para ele Eu me sentia Numa situação Horrível Porque não gosto De me envolver Com namorada Ou mulher Casada com amigo Eu respeito Muito a amizade Mas não posso Negar Que ela era Bonita Envolvente De qualquer De qualquer forma Aquela situação Não poderia Seguir adiante Até porque Eu estava ainda Machucado Por um amor Recente Sem coragem De falar Diretamente Com ela Carlos Cola Decidiu escrever Uma carta Na qual Expressava Seu temor Por aquela aventura Falando sério É bem melhor Você parar Com essa coisa De olhar Para mim Com os olhos De promessa Depois Sorrir Com quem Nada quer Você não sabe Mas é que Eu tenho cicatrizes Que a vida Fez Maurício Duboc Leu essa carta Gostou do tema Foi para o piano E a musicou Em poucos minutos Eu não levava Muita fé Nessa música Ela é bem simples Harmonicamente Tinha uma outra Que eu mandei junto E que achava Que seria escolhida Por Roberto Carlos Diz Maurício Duboc E o que aconteceu Com a tal mulher Do amigo Do Carlos Cola Muito tempo Depois Nos encontramos E ela me disse Que tinha reconhecido O erro Que O erro Que iria cometer Mas Por outro lado Tinha ficado Muito contente Com a música E emocionada Por ter Me inspirado Comentários Ao processo De abertura Política Intensificada No país Contrários Ao processo De abertura Política Intensificada No país A partir do final Dos anos 70 Grupos de direita Radical Realizaram uma série De atentados Terroristas Um desses atentados Atingiu a sede Carioca Da Ordem dos Advogados Do Brasil Vitimando Lídia Monteiro De Souza Secretária Do Conselho Federal Que trabalhava Dois andares Abaixo De Carlos Cola E este Não esquece Daquela manhã Do dia 27 De agosto De 80 De repente Ouvimos uma explosão Corremos todos E encontramos Lídia Sentada numa cadeira A mesa destruída E um dos braços Dela lá fora Na marquise Como eu era Bem magrinho Pulei na marquise E peguei o braço Dela Achava que podia Implantar Foi um ato Quase instintivo Colocaram Dona Lídia Numa cadeira E desceram Com ela A ambulância Chegou E levou Ainda Convida Para o hospital Carlos Cola Seguiu De carro Atrás Lídia Era uma mulher Muito bonita E elegante Quando cheguei Ao hospital A encontrei Deitada Numa mesa Nua e mutilada Eu olhei aquilo E disse pra mim mesmo Não quero ver Essas coisas nunca mais Pra mim Aquilo foi a gota d'água Dona Lídia Não sobreviveria E meses depois Carlos Cola Largava o direito E a ordem Dos advogados Fui tocar meu violão E fazer minhas canções Que é a coisa Que eu mais gosto Foi ser feliz Caramba Basicamente A parceria Maurício Do Boc E Carlos Cola Funcionava com Música do primeiro E letra do segundo Mas sempre Uma interferência Na seara Do outro As canções Da dupla Tem como característica Uma maior Sofisticação Em relação A dos outros Compositores Que o Roberto Gravava Nos anos 70 Sempre gostei De usar Determinadas Notas Na melodia Como por exemplo As nonas Que fugiam Daquele feijão Com arroz Que ele Normalmente Gravava As nossas Músicas Eram mais Rebuscadas Afirma Maurício Do Boc Um exemplo Disso É Mais uma vez Grande canção Gravada por Roberto Carlos No álbum De 78 O curioso É que Originalmente A letra Focalizava Três tempos Da vida Do personagem O menino O adulto E o velho Mas Roberto Carlos Não quis assumir A velhice No verso final Que dizia De tanta saudade Percebi Que um velho Também sabe chorar E trocou A palavra Velho Por adulto Roberto Carlos Sempre Gravava Uma canção Da dupla Porque eles Cercavam O cantor De muitas opções Acertar na música Foi só no início Depois começamos A mandar Cinco ou seis Músicas Para ele Gravar uma Afirma Maurício Do Boc Enfatizando Que Eita Espera aí Gente Afirma Maurício Do Boc Enfatizando Que Com o tempo Roberto Carlos Foi ficando Cada vez Mais exigente A dupla Chegava a fazer Cerca de Trinta músicas Ao longo Do ano E o artista Escolhia uma As outras Vinte e nove Eles entregavam Para cantores De linha romântica Como Calbi Peixoto Claudete Soares E Emílio Santiago Maurício Do Boc E Carlos Cola Seguiram Compondo Juntos Até Oitenta e sete Quando então Chegou Para eles O tempo Da fadiga E se separaram Eu estava Me sentindo Cansado Estressado E esgotado E Além disso Precisava Me dedicar A outras Coisas A outros Projetos Afirma Maurício Do Boc Que deixou Para trás O parceiro E os discos De Roberto Carlos Carlos Continuou Neles Com outros Parceiros E por isso Até hoje O compositor Mais gravado Por Roberto Carlos Executando Obviamente A dupla Roberto E Erasmo Excetuando Obviamente A dupla Roberto E Erasmo De 71 a 2006 Período Limite Desse Trabalho De pesquisa Roberto Carlos Gravou 24 Canções De Carlos A maioria Delas Da parceria Com Maurício Do Boc São tantas Canções Que Roberto Carlos Chegou A gravar Duas De Carlos Cola Com O mesmo Título Eu Sem Você Parceria Com Maurício Do Boc E em 86 Eu Sem Você Com Mauro Mota Gravado Em 88 A partir De 73 Roberto Carlos Incorporou Aos Seus Discos Mais Uma Dupla De Compositores Brancos De Classe Média Os Irmãos Isolda E Milton Carlos Na época Eles Já Viam Sendo Gravados Por Intérpretes Como Antônio Marcos Maria Creuza E a Banda Os Incríveis Mas Sem Dúvida Foi Depois De Chegar A Voz Do Rei Que Suas Canções Ganharam Projeções Sou Uma Julieta Fora De Época Define-se A Romântica Sou Da Bordote Fantuche Seu Irmão Milton Carlos Também Vivia Em Um Tempo Mas Se Identificando Como Expressou Em Composições Como 1910 Gravada Pelos Incríveis Largo Do Boticário Samba Quadrado E Memórias Do Café Nisse Gravadas Por Ele Próprio Milton Sempre Alugava Meus Tios Perguntando Como Era São Paulo Antigamente Como Era O Bairro Do Bixiga Como Era No Tempo Do Vovô Hoje é Aniversário Minha cidade De Adema Lembrei Agora Meus tios Contavam Contavam E ele Perguntava Mais e Mais Lembro Isolda Numa Tarde De 73 Durante Uma Conversa No Estúdio Da RCA Eduardo Araújo Comentou Que Milton Carlos Que Naquela Semana Iria A casa De Roberto Carlos Mostrar Uma Composição Que Tinha Feito Para Ele Gravar O Outro Então Perguntou Se Eduardo Araújo Poderia Levar Também Uma Fita Com Uma Composição Dele Com A Irmã Mas O Que Eu Vou Ganhar Com Isso Perguntou Eduardo Araújo Brincando Tudo Que Eu Tenho É Um Fusca Se Roberto Carlos Gravar Minha Música Dô Meu Fusca Para Você Prometeu Milton Carlos Que Música Respondeu Roberto Carlos Mulher Cantando É Bicho Aquela Que Fala De Um Cara Apaixonado Por Uma Amiga Mas Não É Mulher Roberto É Milton Carlos Um Rapaz Que Tem Voz Fina Não Era Falsete Milton Carlos Foi Uma Criança Que Não Teve Mudança De Voz Ele Crescia Mas Sua Voz Continuava Infantil E Com Tempo Feminina Isso Chamou A A A Desenção Das Gravadoras Que Logo O Convidaram Para Gravar E O Que Podia Ser Uma Coisa Negativa Se Tornou Positiva Milton Carlos Era Um Neymato Grosso Romântico Depois De Falar Com Roberto Carlos Eduardo Araújo Telefonou Para O Autor De Amigos Amigos Milton Você Pode Passar Aqui Em Casa Deixar A Chave Do Fusca Porque Roberto Carlos Vai Gravar Sua Música Pra Gente Foi Uma Loucura Uma Loucura Lembrei Solda A Gente Não Queria Acreditar E Quando Vimos A Confirmação Do Jornal Com A Lista De Músicas Dos Novo Disco De Roberto Carlos Fizemos A Maior Comemoração Chamamos Os Amigos Saímos Pagamos Shop Para Todo Mundo Um jeito Estúpido De Te Amar É Uma Canção Que Literalmente Saiu Do Lixo Para Entrar Na História Isso Porque A Compositora Isolda Jogou Fora A Primeira Versão Da Letra E Depois Ela Mesma Acabou Resgatando Do Lixo Os Versos Que Mais Tarde Ganharia As Vozes Roberto Carlos Maria Betana E Outros Cantores Tudo Começou Numa Fria Noite De Junho De 76 Na Época Isolda Morava Em Curitiba Estava Grávida Do Seu Segundo Filho O Seu Casamento Caminhava Irremediavelmente Para O Fim Antes Mesmo De Completar Quatro Anos Durante Mais Uma Violenta Briga Com Marido Ela Disse Algumas Palavras Muito Duras Difíceis Para Um Homem Ouvir De Uma Mulher Depois Fiquei Super Arrependida E Fiz Uma Carta Para Ele Na Qual Me Desculpava Pela Forma Estúpida Como Tratei Lembre Solda Que Tentou Transformar O Conteúdo Da Carta Numa Letra De Música Mas Ela Achou O Resultado Muito Ruim Irritada Jogou A Folha No Lixo Até Porque O Marido Não Ficou Sensibilizado Com As Palavras Da Carta Nem Aceitou Pedir Desculpas No Dia Seguinte Seu Irmão Milton Carlos Foi Visitá-la E Perguntou Se Ela Tinha Alguma Ideia Ver O Texto E Ela Acabou Indo Pegar A Folha Amassada Na Lata Do Lixo É Realmente Não Estala Grande Coisa Mas De Maneira Alguma É Para Se Jogar Fora Deixa Isso Aqui Comigo Que Eu Vou Dar Defender Mas Cada Um Tem Seu Jeito Todo Próprio De Amar E De Se Defender E Souda Se Surpreendeu Com O Restado Final E Animada Ainda Sugeriu Que Tal A Gente Mandar Essa Música Para Roberto Gravar Milton Carlos Concordou Mas Pelo Avesso Para Me Sentir Envolvido Em Seus Cabelos Faça De Mim O Que Quiser Eu Sou Seu Homem Você É Minha Mulher Por Via Das Dúvidas Milton Carlos Foi ao Estúdio Da RCA Gravou As Duas Canções Numa Fita E Enviou Para O Escritório De Roberto Carlos Em São Paulo Agora Era Torcer E Esperar Pois Foi Uma Agradável Surpresa Para Os Autores Saber Algumas Semanas Depois Que Roberto Carlos Iria Gravar Não Apenas Uma Mas As Duas Canções Em Seu Álbum De 76 O Cantor Gostou Muito De Pelo Avesso E Ainda Mais De Um jeito Estúpido De Chamar Que Emocionou Assim Que Ouviu A Fita Enviada Por Milton Carlos O Compositor Aliás Defendia Muito Bem Seus Temas Cantando Sempre Com Carlos Autores De Fora Entrarem Com Mais De Uma Música No Mesmo Disco Do Cantor Por Tudo Isso Isolda E Milton Carlos Estavam Muito Felizes Pois Aquilo Representava A Definitivamente Consagração Da Dupla Como Autores De Roberto Carlos Além Disso Naquele Momento Milton Carlos Estava Cada Vez Mais Obtendo Reconhecimento Como Cantor Com Suas Gravações Alcançando Boas Recuções Na Rádio A Estrada Já Calou Várias Vozes Da Música Popular Brasileira Francisco Alves Maísa Evaldo Braga Gonzaguinha Claudinho Chico Sainz E Milton Carlos Que pena Ele morreu aos 23 anos Na noite de 20 de outubro de 76 Quando vinha de Jundiaí para São Paulo A bordo de seu Passat Viajava em sua companhia sua noiva A também cantora Marinei Lima E o empresário Ginaldo de Oliveira O acidente ocorreu Num trecho da Via Anhanguera Quando o Passat do cantor Tentou ultrapassar Uma carreta Scania E bateu em um caminhão Chevrolet Com o choque O carro do cantor Desgovernou-se E foi Colhido Pela carreta Milton Carlos E sua noiva morreram na hora O empresário Genildo Oliveira Que viajava no banco de trás Teve apenas ferimentos leves O ajudante do motorista do caminhão O jovem Mário Alves De Araújo Que desceu para socorrer as vítimas Foi atropelado na pista E também morreu no local Caraca Que desgraceiro Sem ainda ser informada Da real dimensão Do acidente E Soda foi imediatamente Para Jundiair Ao parar na porta do hospital Ela ligou o rádio do carro No momento em que Milton Carlos Cantava a canção Elas por elas Logo depois O locutor informava Que o cantor e compositor Milton Carlos Havia falecido naquela noite Eu abri a porta do carro E corri feito maluca Para entrar no hospital Mas aí não sei o que aconteceu Não sei se desmaiei Ou se me deram uma injeção Porque eu só acordei no carro Do meu tio Já chegando em casa Mesmo sem o irmão E parceiro E Soda continuou compondo Suas canções Para os cantores gravar E no ano seguinte Entregou a Roberto Carlos Uma música que Se constituiria Um dos maiores sucessos do Brasil De todos os tempos Outra vez Se a música popular brasileira Repleta de musas A história dessa composição Revela a existência De um raro muso O paulistano Nilson Mussini Foi ele a inspiração Para Soda Compor o tema Lançado por Roberto Carlos Em 77 Outra vez Nasceu numa noite De julho Daquele ano Quando Soda Foi com um grupo De amigas Para um barzinho Na Avenida Europa Em São Paulo Lá pelas tantas As meninas começaram A falar sobre ex-namorados Qual foi o maior caso De amor da sua vida Perguntou uma delas Para Soda Quer mesmo saber Foi o meu primeiro namorado O Nilson Respondeu Uma outra amiga Que conhecia o caso Provocou Se fosse Você já teria telefonado Para ele Você está solteira E guarda o número dele Há muito tempo Na sua bolsa Por que não liga De fato Desde que o namoro Dos dois terminara Havia sete anos Eles não mais Se haviam falado Ao longo desse tempo Soda casou Descasou E teve dois filhos Agora estava solteira E o que teria acontecido Com o Nilson Pois Soda Postou com a amiga Que tinha coragem De ligar sim E que ligaria Naquele momento Do telefone do bar E Soda ligou Mesmo já tendo Passado da meia noite O próprio Nilson Atendeu E quando quis saber Quem estava falando E Soda respondeu Com outra pergunta Qual foi o seu caso Mais complicado Nilson não pensou Um segundo Para responder E Soda Caramba Quanto tempo Em determinado Momento do papo Enquanto lembrava O momento do passado Foi surgindo Uma melodia Na cabeça de Soda E eu já ouvi A melodia Com um arranjo Até com os instrumentos Enseparados Enquanto falava Com ele Lembra a compositora Foi uma conversa Longa E com aquela melodia Se insinuando Cada vez mais Na mente de Soda E assim Outra vez Foi nascendo Pelo telefone Como uma espécie De trilha musical Para aquele diálogo Dos dois ex-namorados Do grupo de amigas A maioria Foi indo embora Do bar E Soda Permanecia lá dentro Papeando ao telefone Até se esquecer De que não estava Em sua casa Quando voltou Para a mesa Ela pediu Um guardanapo De papel E escreveu Algumas frases Foi o primeiro Rascunho da letra Que começava Exatamente Pela frase Você foi o maior Dos meus casos Ao chegar em casa Pegou o violão E foi trabalhar Na canção Que relatava Aquele seu caso Ao mesmo tempo Complicado E simples A mais estranha História Que alguém Já escreveu O romance De Soda e Nilson Foi realmente Atípico Para a época Uma espécie De Romeu E Julieta Moderno Porque também Envolvia A oposição Das famílias De ambos Ué Saiu sol O pai de Soda Não queria Que a filha Namorasse Nilson O pai de Nilson Não queria Que o filho Namorasse Soda Os pais deles Trabalhavam Na mesma agência Do banco E havia Uma concorrência Interna Entre ambos Que estavam Sempre se batendo De frente E não apenas Porque um Torcia para o Corinthians E outro para o Palmeiras O pai de Soda Que questionava Em casa O pai de Soda A questionava Em casa Por que você Foi se envolver Justamente Com o filho De Rubens Manucci Para complicar Nilson era cabeludo Roqueiro Baterista Um quadro ideal Para o pai Da moça Taxá-lo De um completo Vagabundo E Soda Não suportou A pressão familiar E terminou Seu namoro Com o Nilson Hoje em dia Jamais faria isso Mas na época Eu era muito nova E não ousava desafiar Meu pai Diz ela Naquele ano Naquele ano de 77 E Soda Tinha preparado Duas músicas Para mandar Para Roberto Carlos Caso Previsto E Olhar de Amor Seus últimos trabalhos Em parceria Com o irmão Milton Carlos E Soda Foi gravar As músicas Numa fita No mesmo estúdio Da RCA Em São Paulo Onde Milton Carlos Gravava Para acompanhá-la Ao teclado Chamou seu amigo Sérgio Sá Ficando na voz E violão A primeira canção Que gravou Foi aquela Que mais acreditava Que Roberto Carlos Pudesse gostar Caso Previsto Uma balada De forte apelo Comercial Em seguida Gravou Olhar de Amor Que seria Sua segunda E definitiva Aposta Entretanto Sérgio Sá Perguntou Se Soda Não teria Mais uma música Pois seria melhor Mandar três Para Roberto Carlos Ouvir Tenho outra aqui Mas a letra É muito comprida E não tem refrão Não é nada comercial E acho que Roberto Carlos Não vai gostar Disse ela Sérgio Sá Pediu para ouvir E concordou Que a letra Era muito comprida E a música É pouco comercial Mas por superstição Ele achava melhor Mandar três músicas Para Roberto Carlos E Soda Concordou E eles incluíram Na fita Aquela terceira canção A única Que não era Em parceria Com Milton Carlos A compositora Foi ao escritório De Roberto Carlos Em São Paulo E lhe entregou A fita Pessoalmente O cantor Abraçou E Soda Disse que ficou Muito triste Com a morte De Milton Carlos E perguntou Se ela estava Precisando De alguma coisa E Soda Agradeceu E gentilmente Mas queria apenas Que ele ouvisse As três músicas Que havia composto Duas delas Ainda em parceria Com o irmão O cantor Recebeu a fita Cassete Beijou-a Colocou no bolso E prometeu Que depois Iria ouvir Com o maior carinho E ouviu mesmo Porque Semanas depois E Soda recebeu Um telefonema De Sérgio Milico Então secretário De Roberto Carlos Informando-lhe Que o cantor Escolhera Uma das músicas Dela para o próximo disco Qual das três Quis saber E Soda É aquela Que é Só de sua autoria Era outra vez A música De letra Cumprida Sem refrão E que Soda Menos acreditava Que fosse agradar Roberto Carlos Mas não foi A escolha fácil Daquelas três Músicas da fita Ele descartou De cara As duas primeiras E ficou ouvindo Algumas vezes A terceira Depois o cantor Entregou a fita Ao seu produtor Evandro Ribeiro Com a recomendação De que ele analisasse A terceira música E desse sua opinião Evandro Ribeiro Ouviu E não se entusiasmou Nem um pouco Numa reunião Com Mauro Mota Em seu apartamento Evandro pediu Para ele também Avaliar aquela Terceira música Da fita Outra vez Não me causou Também nenhum Entusiasmo Primeiro porque Isolda não canta Muito bem O que não valorizava A canção E em segunda parte Da música Não estava bem Resolvida Afirma Mauro Mota Outra coisa Outra coisa que jogava Contra a composição De Soda Era o fato De que No ano anterior Roberto Carlos Havia gravado Uma música Com temática Muito parecida Faixa do álbum De 76 Você em minha vida É uma das melhores Composições Roberto Erasmo Outra coisa que eu tive Sonho mais bonito Que um dia Alguém sonhou Apesar disso tudo E sem o apoio entusiasta De nenhum De seus colaboradores Roberto Carlos Decidiu gravar Outra vez Mas teve que mexer Mesmo na melodia Da segunda parte Antes de integrar A música Para o maestro Alcaps Preparar um arranjo Tenho quase certeza De que Roberto Gravou outra vez Para me ajudar Ele ficou preocupado Comigo E escolheu Aquela música Para me dar força Foi uma forma De dizer Para eu continuar Compondo Mesmo sem meu irmão Esta foi a minha impressão E esta impressão Não me sai até hoje Roberto não imaginava Que a música Fosse fazer o sucesso Que fez Ele não contava Com isso Afirma Soda De fato Nem Roberto Carlos Nem ninguém Esperava Que outra vez Chegasse tão longe A música Fez sucesso Na época do lançamento E continuou sendo ouvida Pelos anos afora Tanto no Brasil Como no exterior Onde teve sua versão Gravada Por cantores românticos Como Pepino Di Capri E Armando Manzanero Hoje Em praticamente Todos os shows De Roberto Carlos A música mais pedida E aplaudida É outra vez Só encontrando Uma rival Altura em detalhes No caso da música De Soda Basta o cantor Pronunciar Aquelas duas palavras Iniciais Você foi Eu não lembro Essa música não Alexa Toque outra vez De Roberto Carlos Alexa Toque a música Outra vez De Roberto Carlos Não é Diz Roberto Carlos Não Alexa É outra vez Isso aqui Para o público Vira baixo em aplausos Repetindo Repetindo o mesmo Repetindo o mesmo entusiasmo Apenas mais uma faixa Soda A rigor A rigor Essa canção Não apresenta Mesmo nada De muito especial A harmonia É simples A melodia É comum A letra É bem construída Mas nada original Haja vista A de Você Em minha vida Portanto O grande sucesso De outra vez Faz parte Dos mistérios Insondáveis Do universo Da canção popular Aquilo que para o futebol Nelson Rodrigues Batizou De sobrenatural De Almeida E Soda Considera Que até mesmo A interpretação Que Roberto Carlos Deu para a música Não foi das mais indicadas Segundo ela Outra vez Não é um tema triste Como dá a entender A versão de Roberto Carlos Que sempre canta Essa música Com lágrima na voz Não é para chorar Porque ali Eu falo de uma saudade Que eu gosto De ter E isso Não é uma coisa ruim Pois eu gosto De sentir essa saudade De certa forma Outra vez É uma Música Para se cantar Sorrindo Feliz Diz ela Portanto Nem Roberto Carlos Nem Pepino De Capri A interpretaram Ao gosto Da compositora Paris Souda Dentre todas as versões Dessa música Tanto no Brasil Como no exterior A de que ela mais gosta É da cantora Simone Que Regravou outra vez Em 93 Simone Foi a única pessoa Que interpretou Minha música Como deveria ser interpretada Ou seja De uma maneira alegre Feliz Ela canta os versos Sorrindo Foi a melhor interpretação Que ouvi de outra vez E falei isso Para ela Segundo Souda No verso Você foi toda felicidade Você foi a maldade Com Que só me fez bem Ela resumiu Todo o seu sentimento Pelo fim daquele romance Com o Nilson Quando fiz a música Eu tinha realmente Chegado a conclusão De que as coisas ruins Que aconteceram Foram só para me fazer bem E o pior engano Que pude fazer Foi terminar aquela relação Que foi a mais pura A melhor de todas Nilson foi realmente O maior dos meus casos Apesar de eu não ter Transado com ele Foi um namoro Ainda moda antiga E tenho Também certeza De que ele Foi uma das pessoas Que mais me amaram Estou certa disso O curioso É que depois Daquela animada Conversa ao telefone Com o ex-namorado Os dois não voltaram A conversar outra vez Ficamos De nos ligar E ninguém ligou Lamenta e Souda Parece que a função Daquele papo Foi apenas A tão somente Inspirada A inspirar a compositora A criar a canção Que se tornaria O maior sucesso De sua carreira Nosso amor Faixa do álbum De Roberto Carlos 77 Lançou uma nova Dupla de compositores Mauro Mota E Eduardo Ribeiro O primeiro Já era bastante conhecido Como tecladista Inclusive do Renato E seus blues caps E como compositor Parceiro de Raul Seixas Em sucessos populares Como Doce Doce Amor Ainda Queima E Esperança E Um Drink Um Dois Ou Dois Já Eduardo Ribeiro Seu novo parceiro Tratava-se do próprio Produtor de Roberto Carlos Levandro Ribeiro Que usou aquele pseudônimo Para permanecer No Anonimato Foi tentando buscar Alguma coisa Dentro das melodias De Chopin Que comecei a fazer Nosso amor E ela tem realmente Um leve cheiro De coisa de Chopin Pelo menos Harmonicamente Pois lembra um pouco Da linha melódica Das coisas de Chopianas Procurei alguma coisa assim Até porque Chopin É um dos meus autores Favoritos Na música clássica Afirma Mauro Mota Que trabalhou nessa canção Na casa de Evandro Ribeiro Mauro Mota Fazia alguns Fios melódicos No piano Enquanto Evandro Sentado na poltrona Assoviava Algumas melodias E juntos Eles seguiram Fazendo tudo Passo a passo A letra ficou por último Depois que a melodia Estava pronta Letra nunca foi O forte de Mauro Mota Mas nessa Ele deu boas sugestões Como no verso Lágrimas Lágrima de amor que cai A melhor Peraí gente A melhor canção da dupla Foi lançada por Roberto Carlos No seu álbum de 79 Voltei ao passado Excelente melodia Com um texto muito forte Denso e bonito Quando terminamos de compor Essa canção Evandro Ribeiro Ficou bastante emocionado E chorou muito Lembra Mauro Mota Depois do produtor Mauro Mota Talvez o compositor Com a maior facilidade possível De mostrar uma canção A Roberto Carlos Seja o seu maestro Eduardo Lages Afinal Os dois estão ali juntos Com a mão na massa Nos ensaios Nos shows E em gravações de discos E Eduardo Lages Não tem perdido a oportunidade No ano seguinte Ao de ser efetivado Como maestro do cantor Compôs a primeira canção Para ele gravar Às vezes penso Faixa do álbum Roberto Carlos em 79 A letra dessa composição Foi feita por Paulo Sérgio Vale Que depois de Uma bem sucedida Parceria com o irmão Marcos Vale Com quem fez clássicos Como Viola Em Luarada E Preciso Aprender a Ser Só Se tornou um compositor Eclético Trabalhando com diversos Autores de estilo A sua parceria Com Eduardo Lages Começou exatamente Com aquela canção E a iniciativa Partiu do maestro De Roberto Carlos Que na época Paulo Sérgio Vale Ainda não conhecia Decidido a encontrar Um letrista Para suas melodias Eduardo Lages Ligou para a casa De Paulo Sérgio Que ele admirava De longe Desde os anos 60 O próprio atendeu Ao telefone E o outro Foi direto ao assunto Eu sou Eduardo Lages Maestro Compositor E gostaria de fazer Uma música com você Paulo Sérgio Respondeu meio friamente É mesmo? É preciso ver Se vamos encontrar tempo Eu já tenho Vários compromissos Assumidos Eduardo Lages Foi então Mais claro o objetivo É que eu estou Trabalhando agora Com Roberto Carlos E a música É para o próximo Disco dele Ah é? Então vamos nos encontrar Amanhã? Respondeu Paulo Sérgio Vale E assim eles fizeram Às vezes penso A primeira de uma série De canções Gravadas por Roberto Carlos Invariavelmente Eduardo Lages Faz a melodia E Paulo Sérgio Sizer o tema da letra Sob a qual gosta De trabalhar sozinho Embora Eduardo Lages Considere Confissão Gravada por Roberto Carlos No álbum de 80 A melhor composição Da dupla A que alcançou Maior repercussão Foi Cenário Do álbum de 90 O meu coração É como um palco Tantas as histórias Já vividas Dizem os primeiros Versos da letra Para mim Foi uma grande surpresa Roberto aceitar Gravar essa música Eu não contava com isso Diz Eduardo Lages Ele e o parceiro Achavam que Roberto Carlos Não teria interesse Em gravar De outros autores Uma canção Cujo tema Era a comparação Do palco Com o coração do artista Esse é um tema Que mexe com uma coisa Muito íntima do cantor E Roberto E Roberto Como o grande Compositor que é Podia muito bem Fazer uma música Com esta Diz Lages De qualquer forma Eles acharam Que tinha feito Um ótimo trabalho E Antes de mostrar A qualquer outro intérprete Decidiram arriscar Com Roberto Carlos Eduardo Lages Levou a canção Gravada numa fita Em estúdio Já com o arranjo Pronto na voz Do experiente Maurício Duboc Quando Roberto Carlos Botou a fita Para rodar Ficou comovido Com o que ouviu E na mesma hora Disse que iria Gravar a canção Ele nunca tinha sido Tão categórico Assim antes Sempre que Lhe mostra uma música Ele diz que a melodia É boa e tal E que depois vai ver Mas ao ouvir O cenário Roberto foi enfático Na decisão de gravá-la Lembra Eduardo Lages Esse contato mais próximo Direto com o cantor Favoreceu circunstancialmente Alguns outros compositores Foi o que aconteceu Por exemplo Com Benito de Paula Vando e Ronivon Nos anos 70 Os três eram também Empresariados Por Marcos Lázaro E frequentemente Encontravam Roberto Carlos No escritório Isso facilitou as coisas De Benito de Paula Roberto Carlos Gravou duas canções Quero ver você de perto Álbum de 74 E amanheceu Do álbum de 75 De Vando Ele gravou A Menina E o Poeta Álbum de 76 E de Ronivon Gravou Para Ser Só Minha Mulher Álbum de 77 Aliás Esta é uma parceria De Ronivon Com o argentino Tony Ossana Ossana Ex-integrante Dos Beat Boys Banda que acompanhou Caetano Veloso Em Alegria Alegria Tony voltou De uma viagem A Holanda Com esse tema E mostrou para Ronivon Este fez a letra E sugeriu Uma segunda parte Eu gosto de fazer Segundo as partes Grandiosas Para crescer a música Diz Rony Que mostrou a canção Para Roberto Carlos Justamente Numa daquelas reuniões No escritório Do Marcos Lázaro Meses depois Roberto Carlos Ligou de Nova York Para Ronivon Ouve aí bicho E tocou a gravação De Para Ser Só Minha Que loucura Foi uma das grandes emoções Que tive como compositor Roberto fez um arranjo Sensacional E que eu jamais Poderia ter imaginado Quando compus a canção Diz Ronivon Quando parecia que já tinha gravado Tudo de bom Em matéria de canções De amor Eis que Roberto Carlos Brindou o público Com mais uma Daquelas joias De seu repertório Abandono Composição de Ivor Lancelotti Gravada no álbum De 1979 Se voltar Não faça espanto Cuide apenas De você Dê um jeito Nessa casa Ela é nada Sem você Segundo o autor Sua composição Está longe De qualquer traço Biográfico Eu nunca passei Por abandono Traição Por nada Mas casei Aos 22 anos E moro Com a minha mulher Até hoje Nunca participei De boemia Fui experimentar Minha primeira cerveja Aos 36 anos Nunca fui de nada Nunca fui abandonado Mas no dia Que me abandonarem A música já estará pronta A bandona Nasceu Num sábado à noite No momento Em que Ivor Se preparava Para sair com a mulher E três casais De amigos O pessoal Já estava buzinando A sua porta Quando de repente Lhe vem a inspiração Ele se escondeu Embaixo do berço Do seu filho Que dormia Ligou o gravador Na tomada Ao pé do berço E registrou ali A nova canção Nascer a letra E música juntas Sem eu precisar Retocar nenhuma palavra Deixei a música ali E saí com eles Mas estava meio tonto E doido Para voltar para casa Para ouvir aquilo de novo Quando voltei Peguei o violão E fui conferir O que tinha feito Lembra Ivor A canção foi lançada Em 74 Por Eliana Pitman Sem obter nenhum sucesso Em fevereiro de 78 Darcy Marcelo Da Rádio Nacional Foi entrevistar Roberto Carlos No Copacabana Palace E levou uma fita cassete Com cinco canções De Ivor Lancelotti Ao final da entrevista Darcy entregou a fita Ao cantor Dizendo que um amigo Que trabalhava com ele Tinha lindas canções De amor Deixa a fita aqui em cima Da geladeira Que depois eu vou ouvir Prometeu o cantor Ivor não tinha Outro canal Para chegar até Roberto Carlos Autor de samba Samba canções E toadas Ivor Lancelotti Era frequentemente Gravado por intérpretes Como Elisete Cardoso Clara Nunes João Nogueira E Roberto Ribeiro Nunca tinha mandado Música para Roberto Carlos Não sabia nem como era isso Eu achava Roberto Carlos Inacessível Um ano depois Numa quinta-feira À tarde Quando Ivor estava no trabalho Tocou o telefone De sua casa A empregada Maria Atendeu Era Roberto Carlos Zingando de Los Angeles Para falar com Ivor Lancelotti Nossa Roberto Carlos É você mesmo? Sim E preciso falar com Ivor A empregada telefonou Logo em seguida Para o patrão Informando que Roberto Carlos Voltaria a ligar para ele Às oito horas da noite Mas eu falei com Roberto Ribeiro Hoje manhã Retrucou ele Seu Ivor Quem ligou de Los Angeles Para o senhor Não foi Roberto Ribeiro Foi Roberto Carlos Ivor Lancelotti Ficou de prontidão Mas quem ligou à noite Foi Silva Executivo da CBS Pois Roberto Carlos Estava em reunião Você está sentado? Não Estou em pé Então senta Porque sua música Entrou no disco do Rei E ele perguntou Onde a música Estava editada Eu não podia dizer Porque aí Iria denunciar Que ela já estava Gravada pela Emelinha Pitman Fiquei com medo De que ela Não entrasse no disco Ivor então mentiu Dizendo que a canção Não estava editada Então você edita Com a gente na CBS Quando eu chegar ao Brasil Vou levar o contrato Ok A gente conversa aqui Quando o pessoal da CBS Descobriu que a música Já tinha sido editada E gravada Era tarde demais O disco de Roberto Carlos Já se encontrava na fábrica Foi uma sábia malandragem Para o bem da música Popular brasileira A bandona estava perdida E abandonada Num disco de Emelinha Pitman Eu quase caí duro Quando escutei a gravação De Roberto Carlos Estava muito bonita Gravação lindíssima Arranjo espetacular A harmonia da música Era a mesma Que eu tinha feito Diz Ivorlancelotti Nesse tempo Logo depois de gravar Seu disco Roberto Carlos Chamava toda a tripulação Da Varg E as pessoas do hotel Em que estava Em Nova York Para escutar as músicas Achava que Cada um ali Representava um segmento Da sociedade E ficava esperando Na reação das pessoas E ficava reparando Na reação das pessoas No caso de abandono O impacto foi imediato E espantoso Da camareira Ao comandante Da aeronave Todos se encontraram Com a gravação Se encantaram Com a gravação E logo depois Todo o Brasil Ivorlancelotti Ouvi algumas pessoas Comentarem Que Roberto Carlos Estaria chateado Por não ter sido avisado Da gravação anterior De abandono Na época O compositor Foi convidado Para a estreia Do show De Roberto Carlos Em São Paulo Preocupado com os boatos Foi ao camarim Do cantor E tentou se justificar Dizendo que não sabia Que ele só gostava De gravar canções inéditas Oh Bicho Você está vendo O sucesso Que a sua música Está fazendo Então que papo é esse Esquece isso Vai sentar lá E assistir o show E Roberto Carlos Deu um beijo E abraço Em Ivorlancelotti Mas não gravou Mais nenhuma Composição dele Roberto Carlos Sempre muda Alguma coisa Nas canções Que recebe Para gravar A letra original De abandono Como gravada Por Eliana Pitman Diz Limpe todas as vidraças Elas devem lhe dizer Erasmo Carlos Ligou para Ivor E muito delicadamente Perguntou se podia mudar Aquele trecho da letra Do jeito que está Bicho Soa como uma coisa Machista Parece que você Está chamando a mulher De empregada Justificou Erasmo Que sugeriu a mudança Para olhe bem Pelas vidraças E quem disse a você Que quem foi abandonado Foi uma mulher A letra não dizia Quem abandonou quem Respondeu Ivor Eu entendo Bicho Está bonito Mas Roberto Acha que deve ser Mais direto Porque muitos Não vão entender Libera essa Para a gente Ivor Pode ser Mas eu acho Que quebra um pouco A poesia da letra Respondeu É difícil mudar Uma letra que você criou Tanto é Que quando canto Abandono nos shows Eu só digo O verso original Em Dito Efeito Composição de Altair Veloso Roberto Carlos Pediu para tocar Pois nesse mundo Quem joga fundo Se arrisca a sofrer Ficou Quem se aventura Em tal loucura Se arrisca a sofrer Altair diz hoje Que Essa coisa De ir a fundo É uma expressão negativa Roberto Carlos Não gosta dessas palavras E eu aprendi com ele A não gostar também Não uso mais Essas palavras Palavras são Extremamente poderosas E eu evito falar Algumas Entendi facilmente Essas coisas Do Roberto Uma mudança curiosa Foi a de uma palavra Na canção Folhas de Outono Composição de Francisco Lara E Juvenil Santos Do álbum Roberto Carlos Em Ritmo de Aventura A letra original Dizia As folhas caem O outono já chegou E por isso O título Folhas de Outono Mas Roberto Carlos Decidiu mudar De estação E cantou As folhas caem O inverno já chegou Esquecendo-se Porém De mudar também O título Que ficou incoerente Pois não tem mais Outono na letra Eu aprendi Que as folhas Caem no outono Mas na hora de gravar Roberto trocou Para inverno Acho que ele se esqueceu Que estava no Brasil Na Europa É que as folhas Caem no inverno Afirma o compositor Francisco Lara A modificação Que deu mais trabalho Foi a de Meu Pequeno Cachoeiro Porque o autor A vendeu caro Raul Sampaio Deixou sua cidade Nos anos 40 Para tentar a carreira artística No Rio de Janeiro Na década seguinte Integrou a nova formação Do trio de ouro Com Erivelton Martins E Lurdina Bittencourt Mas foi mesmo Como compositor Que Raul Sampaio Mais se destacou Criando sucessos Como Lembranças Meu Pranto Rolou Mal de Amor E Quem Eu Quero Que Não Me Quer Além de Roberto Carlos Suas composições Suas canções Foram gravadas Por intérpretes Como Maria Bethânia Calbi Peixoto Paulinho da Viola E a dupla Toquinho e Vinícius Raul Sampaio Sempre se sentiu Um Gonçalves Dias Cachoeirense Exilado de sua terra Foi movido Para esse sentimento Que compôs Meu Pequeno Foi movido Por esse sentimento Que compôs Meu Pequeno Cachoeiro A canção Nasceu em meados De 62 Quando Quando ele estava Em sua casa No Rio No final de tarde Próximo da hora Da Ave Maria Raul Sampaio Pegou o violão Sentou-se no sofá Começou a tocar Alguns acordes E naquele momento Surgiu um refrão Meu Pequeno Cachoeiro Vivo só pensando em ti Ai que saudade Dessa terra Entre as serras Doce terra Onde eu nasci O verso Surgiu Musicado Letra e melodia Juntas E aquilo me encheu De muita emoção De tal forma Que comecei a chorar Intensivamente No momento da composição Lembra Raul Que logo chamou Sua mulher Para mostrar O que tinha composto Ao perceber As lágrimas do marido Ela ainda brincou Que homem bobo Chorando por causa De uma cidadezinha Dessas Raul Sampaio Fixou Aquele refrão Na memória Sem ainda conseguir Desenvolver as outras Estrofes Dias depois Foi ao casamento De um amigo Em Alegre Município Vizinha Cachoeiro E voltou de lá Para o rio de carona No banco de trás De um fusquinha Estava chovendo muito Na estrada E o carro Ia bem devagar Quando se aproximava Da cidade de Campos Raul Sampaio Começou a criar A melodia E o versos Da primeira parte Da composição Eu passo a vida Recordando De tudo Quanto Aí deixei Cachoeiro Cachoeiro Vim ao rio de janeiro Para voltar E não voltei A chuva Estava cada vez Mais forte E no banco de trás Do fusquinha Raul Sampaio Repetia as novas Estrofes Para não esquecer Ao chegar na sua casa Pegou lápis e papel E No mesmo sofá Onde havia composto O refrão Escreveu a letra Completa De meu pequeno Cachoeiro Naquele ano De 62 Não havia nenhum Cantor Que pudesse Interessar Em gravar Um tema Como este Roberto Carlos Ainda era um Artista anônimo A quem Raul Não conheceu Nem mesmo em Cachoeiro Pois se mudaria de lá Antes de Jizunga Começar a cantar No rádio O próprio Raul Sampaio Decidiu interlançar Sua nova composição Em disco De que adianta Gravar isso É uma faixa perdida Que só vai interessar A quem for de Cachoeiro Disse-lhe o diretor Da gravadora RGE Mas Raul Sampaio Insistiu em gravá-la De fato Na época A canção não fez Qualquer sucesso Chamando a atenção Apenas de alguns Moradores de Cachoeiro De Itapemirim Em 28 de julho De 66 A canção se tornou O hino oficial Da cidade Através da lei municipal Nessa ocasião Roberto Carlos Já estava no topo Das paradas de sucesso Comandando o programa Jovem Guarda Foi quando começou O movimento Partindo de Cachoeiro Para que o cantor Gravasse aquela composição De Raul Sampaio A primeira dificuldade Foi que Roberto Carlos Nunca tinha escutado A tal canção Sobre Cachoeiro Em junho de 67 O cantor Participou da festa Do aniversário da cidade E recebeu o título De Cachoeirense ausente Oferecido anualmente A um ilustre Filho da terra Raul Sampaio Ele também foi convidado E aproveitou a oportunidade Para entregar a Roberto Carlos Uma fita com a sua canção Mas as coisas Não foram fáceis Eu não sei por que Tive de dar várias fitas Uma depois da outra Com minha música Para Roberto Carlos ouvir Cada vez que eu encontrava Com ele Entregava uma fita Afirma Raul Sampaio Ao mesmo tempo Raul Sampaio Mostrava sua canção Para pessoas próximas De Roberto Carlos E todos concordavam Que o cantor Devia gravá-la Emelinha Borba Por exemplo Fez uma campanha Nesse sentido Roberto Você tem que gravar Essa música do Raul Você é hoje a figura Maior de Cachoeiro E esta música Conta sua história Raul Sampaio Contou ainda Com o apoio De Erasmo Carlos Que trabalhava com ele Na gravadora RGE E gostou muito De Meu Pequeno Cachoeiro Dona Laura Também se emocionou Com a canção E pedia que o filho A gravasse Da mesma forma Evandro Ribeiro E o chefe Da divulgação da CBS Oton Russo Porque ambos Achavam aquele tema comercial Entretanto Como sempre Roberto Carlos Relutava A principal razão disso Era que ele próprio Pensava em compor Uma canção Falando de sua cidade O cantor chegou A esboçar uma letra Que falava de Todos os caminhos Levam a Cachoeiro Num encontro Com Raul Sampaio Nos bastidores Da TV Tupi Roberto Carlos Confessou Que estava mesmo Com a ideia De compor um tema Para Cachoeiro Aquilo me deu Um frio na espinha Lembra Raul Que no mesmo instante Rebateu Pô Roberto Mas eu já fiz A música para Cachoeiro E você podia gravá-la Raul Sampaio Aproveitou E deixou mais uma fita Com a sua canção Nas mãos do cantor Aliás Ele sempre ia Ao encontro de Roberto Carlos Com uma fita no bolso Pois o cantor Sempre dizia Que tinha perdido A que ele entregara Anteriormente No final dos anos 70 Depois de quase 4 anos De intensa campanha Roberto Carlos Decidiu finalmente Gravar Meu Pequeno Cachoeiro O cantor Se convenceu De que tudo Que tinha a dizer Sobre aquele tema Estava mesmo Nos versos De composição De Raul Sampaio Mas Roberto Carlos Quis algumas mudanças Na canção A gravação original Do autor Era uma toada No estilo Daqueles Mazaropi Que Mazaropi Cantava em seus filmes Com a melodia Em notas baixas Roberto Carlos Pediu ao maestro Alexandre Para Para que preparasse Um arranjo Com notas altas Subindo a melodia E pediu ao autor Para mudar um trecho Da letra que dizia O meu bom Genipapeiro Bem no centro Do terreiro Dando sombra No quintal Referência Ao enorme pé De Genipapo Que realmente havia No quintal da casa Do Raul Sampaio Em Cachoeirinha Tupimirim Foi Evandro Ribeiro Que comunicou A Raul Sampaio Que Roberto Carlos Iria gravar sua canção Mas que precisava Trocar aquele verso Sobre Genipapeiro Raul respondeu Que não podia mudar Nada na letra Porque a canção Já era o hino oficial Da cidade de Cachoeiro E ali todos já conheciam Com esse verso Sim Mas Genipapo Não é uma fruta Muito conhecida E Roberto Acha que é melhor mudar Insistiu Evandro Meio contrariado Raul Sampaio Saiu prometendo Pensar no assunto Mas decidido A não mudar Nenhuma palavra De sua canção Tive muita dificuldade De fazer isso Por uma questão De foro íntimo Essa música Foi feita sobre lágrimas E aquele Genipapeiro No quintal É uma imagem Marcante da minha infância Enfim Tudo o que eu relato Na música existiu Realmente E não achava necessário Mudar nada Para tentar convencer Roberto Carlos Disso Raul Sampaio Foi até o fruteiro Da Praça Mauá E comprou Quatro Genipapos Verdes Ele levou as frutas Para o estúdio da CBS E as colocou Sobre a mesa De gravação Quando Roberto Carlos Se aproximou Perguntou Genipapo bicho Pois é Roberto Você diz que é difícil Encontrar Genipapo Eu comprei esses ali No centro da cidade Na verdade O problema não era Se Genipapo Era uma fruta Conhecida ou não Isso foi uma desculpa De Evandro Ribeiro A questão principal Era que Roberto Carlos Achava feia a palavra Genipapeiro E pior ainda Aquela rima Com terreiro Expressões que poderiam Soar naturais Na voz de um sambista Como Clementina De Jesus Não nas de um ídolo De música pop E o cantor Não gravaria Meu Pequeno Cachoeiro Se Raul Sampaio Não concordasse Com a mudança A partir daí A pressão mudou de lado Todos os que antes Insistiam para Roberto Carlos Gravar a canção Agora pediam a Raul Sampaio Para que ele concordasse Com a mudança Otton Russo Foi enfático Deixa de ser otário Raul Muda isso logo Senão o homem Desiste de gravar A mulher de Raul Sampaio Fez o mesmo pedido Ao marido E Mangione O editor da canção Ficou preocupado E implorou ao compositor Pelo amor de Deus Raul Muda esse trecho aí É tão fácil Para você fazer a mudança Essa gravação Vai dar muito dinheiro Mas não é só o dinheiro Que eu quero rapaz E se Roberto Carlos Não quiser gravar Não grava Não vou mudar Uma vírgula Na minha música Disse Raul decidido Formou-se então Um impasse De Magione E Magione E Mangione Até ligou para Evandro Ribeiro Para saber se aquela mudança Era mesmo fundamental Sim Roberto não vai botar No disco dele Uma música que fala De Gene Papeiro No terreiro Confirmou o produtor Portanto para Raul Sampaio Era pegar ou largar Eu estava realmente decidido A não mudar nada Naquela letra Mas tanto me infernizaram Que acabei concordando E foi com muita dor Que Raul Sampaio Cortou o Gene Papeiro E plantou Um flamboyante No seu lugar Criando novos versos Meu flamboyante Na primavera Que bonito Que ele era Dando sombra No quintal A rigor Flamboyante É menos conhecido Do que Gene Papeiro Mas sem dúvida É uma palavra Que soa melhor Numa canção E a rima Primavera Como Com era Também ficou melhor Do que a original É isso aí Bicho É assim que eu quero Disse Roberto Carlos Quando Raul Lhe mostrou A nova versão Raul Sampaio Foi para o estúdio CBS Acompanhar o momento Em que Roberto Carlos Colocaria a voz Em sua composição O cantor Trouxe um pequeno texto Para declamar No meio da canção Que Raul leu E achou perfeito Mas nada foi fácil Porque Roberto Carlos Começava a cantar As lágrimas desciam E ele interrompia a gravação O artista tentou Três vezes Ou quatro vezes Mas sua voz Ficava muito embargada Evandro Não estou conseguindo cantar Vamos deixar isso Para a semana que vem Disse Roberto Carlos Encerrando aquela sessão De estúdio Eu senti outro frio Na espinha e pensei Se ele não gravou hoje Será que vai gravar Na próxima semana? Lembra Raul Sampaio Pois na semana seguinte Lá estava Raul Sampaio Dentro do aquário Da técnica Acompanhando a gravação Roberto Carlos Tentava cantar Mas as lágrimas Novamente Não permitiam Lá pelas tantas O cantor falou Raul Sai daí do vidro Esconde a cara Porque eu fico olhando Para você E me dá uma agonia Bicho Me traz lembranças Da cidade Raul Sampaio Se afastou E Roberto Carlos Cantou até o fim Mas com a voz Ainda embargada Como se observa No trecho Em que ele Pronuncia Cachoeiro Logo após A parte declamada Fato único Na escografia do cantor Em 70 Foram lançadas Ao mesmo tempo Duas versões Diferentes Do meu pequeno Cachoeiro Uma apenas Com violão Em compacto Outra com orquestra No álbum Ambas excelentes Assim A canção Que antes Atingia apenas Os moradores Da cidade homenageada Dessa vez Emocionou Todo o Brasil Tornando-se Um retumbante Sucesso No ano seguinte Roberto Carlos Cantou essa canção Pela primeira vez Em Cachoeiro Do Itapemirim Tendo ao seu lado No palco O autor Raul Sampaio E mais uma vez O cantor Teve a interromper A canção Por causa do choro As lembranças Da infância Floraram a todo momento Roberto chorou Tanto Que chegou A empapar 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 O palco De lágrimas Alguém corria lá E passava o pano No chão Porque as lágrimas Deles pingavam Como se fosse Uma cachoeira Afirma Raul Sampaio Como se vê Meu pequeno cachoeiro É uma canção Impregnada De lágrimas Quando foi composta Quando foi gravada E quando foi cantada Por Roberto Carlos Na terra em que nasceu Quando em Quando em 1971 Nasceu A sua filha Luciana Roberto Carlos Começou a compor Uma canção Especialmente Para ela Tema Para Luciana Que pretendia gravar Em seu álbum Seguinte Mas depois O cantor Pensou melhor E se convenceu De que não havia Canção mais apropriada Para homenagear Sua filha Do que aquela Composta Exato Os 30 anos Antes Por Dorival Caymmi Acalanto É tão tarde Amanhã já vem Todos dormem A noite também Só eu Velo Por você Meu bem Dorme anjo O boi Pega neném Dorival Caymmi Morava em Grajaú Subúrbio do Rio Quando em 41 Compôs essa canção Especialmente para sua filha Recém-nascida De Nair Mais conhecida como Nana Caymmi A razão do Acalanto É o amor ideal O amor fraterno O nascer de uma filha Ouvindo o som dela Aqui no colo Eu estava ninando a Nana Quando me veio a ideia Dessa canção E então comecei a cantarolar Aquele tema baixinho Para ela Lembra Dorival Caymmi Eu fui ninada Por Acalanto Mas depois ouvi Meu irmão Danilo ser ninado Doris ser ninado Valzinho Meu primo ser ninado Eu cresci ouvindo Todos da minha família Sendo ninados por Acalanto Era um tempo Em que ainda se ninava o filho Hoje a mãe bota a criança Na creche E acha que nem existe Mais canção de ninar Afirma Nana A primeira gravação De Acalanto Foi feita por Estela Caymmi Mãe de Nana Em 43 E a canção Ficou muito popular Na época Porque se tornou O tema de encerramento Da Rádio Tupi A partir daí Todas as mães E pais do Brasil Cantavam essa canção Para seus filhos Dona Laura Aliás Muitas vezes Acalentou O caçula Roberto Carlos Com esse tema De Dorival Caymmi Portanto Ao gravar Alcalanto Em homenagem A filha Em seu álbum De 72 Roberto Carlos Também retornava A sua infância A gravação De Roberto Carlos É linda 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 Diz Nana Caymmi E qual a opinião Do autor Seu pai Dorival Caymmi Eu não gostei Da versão que ele fez Gostei da maneira De ele ser Roberto Carlos Na minha canção Ele cantou bem Com gosto Mas quando me perguntam Quem melhor interpreta Minha música Costumo dizer Eu mesmo Afirmou em depoimento Ao autor Outra canção Do repertório Da MPB Gravada por Roberto Carlos É Mucuripe Parceria de Fagner Belchior Essa nasceu Com uma letra De Belchior Que Belchior Mostrou para um amigo Numa certa noite Num bar em Fortaleza Fagner levou o texto Para casa E no dia seguinte Exatamente na hora Do almoço Veio-lhe a ideia Da melodia Eu saí da mesa Entrei no quarto Tranquei a porta E comecei a tocar Aquilo no violão Quando terminei De musicar a letra Ainda ali na cama Me veio a imagem De Roberto Carlos Cantando essa canção Afirma Fagner Num certo domingo No final de 73 Fagner foi convidado A participar do programa Flávio Cavalcante Na TV Tupi Naquela noite Ele estava mais tenso Do que de costume Não só porque Era um artista ainda Com pouca experiência Como também Pelo fato de saber Que Roberto Carlos Também iria participar Do programa De repente Fagner ouve aquele tumulto Corre e corre No corredor da emissora Era Roberto Carlos Chegando com a sua equipe De secretários de segurança A produção de Flávio Cavalcante Intermediou o encontro Entre o jovem compositor Que iniciava a carreira E o ídolo maior Da música popular brasileira Levando ao camarim De Roberto Carlos Levado ao camarim De Roberto Carlos Fagner se surpreendeu Quando o cantor lhe disse Bicho Canta Mucuripe aí pra mim A surpresa maior Ele teve ao cantar Os primeiros versos As velas do Mucuripe Vão sair pra pescar Vou jogar minhas mágoas Para as águas fundas no mar Pois as lágrimas começaram A brotar dos olhos De Roberto Carlos Aquilo pra mim Foi uma injeção de cavalo Porque eu estava começando A carreira Tinha vinte e poucos anos Na hora eu nem disse nada Fiquei engasgado Vendo um filme Que jamais pensei Que seria real Aquilo tudo Que eu tinha imaginado De repente estava ali Real na minha frente Lembra o Fagner Mucuripe é um clássico Da canção lírica E provinciana do Brasil E Roberto Carlos Se identificou com ela Exatamente Por ser uma canção Nostálgica Com um lirismo Muito denso e delicado Típico da província Da cidade pequena E conforme Fagner imaginou O cantor gravou Mucuripe em seu álbum De 75 Aquela altura A canção já tinha sido Gravada pelo próprio Fagner Numa versão mais rústica Primitiva E logo depois Por Elis Regina Com um arranjo Mais dolente Caipira Mantendo a delicadeza Das versões anteriores Roberto Carlos Reinvestiu Mucuripe Com um belo arranjo Sinfônico Feito pelo maestro Chiquinho de Moraes Creio que a gravação De Roberto Carlos Foi mais definidora Do sentido Do classicismo Dessa canção Do que as outras gravações Incluindo a de Elis Regina A gravação do Rei Foi a que deu Remate final A essa música Como uma música Definitiva do lirismo Afirma Belchior Alexa Toca Mucuripe De Elis Regina No seu álbum De 1980 Roberto Carlos Gravou Um compositor Que pouco tempo Depois se tornaria Uma estrela Da MPB Djavan Que até aquele momento Era o nome Mais conhecido Entre os músicos E cantores Do que do grande público Quem primeiro Chamou a atenção De Roberto Carlos Para o trabalho De Djavan Foi a cantora Miriam Perasti Back vocal De sua banda Roberto Você precisa ouvir Um compositor alagoano Chamado Djavan Ele é muito musical Tem umas baladas lindas E acho que você vai gostar De fato Roberto Carlos Procurou ouvir Algumas faixas Do álbum Alumbramento E ficou muitíssimo Bem impressionado Com o Djavan Tanto que logo depois O próprio Roberto Carlos Ligou para o Djavan Pedindo uma composição Inédita dele Para gravar Imagina Imagina O que é você Estar em casa E receber um telefonema De Roberto Carlos Vai achar Que é trote Eu ouvi aquela voz Inconfundível Mas mesmo assim Achei que era Alguém imitando Lembra Djavan Mas Com o avançar Do papo Ele se convenceu De que aquele era Roberto Carlos De verdade E prometeu Que ia atender Ao pedido dele Entretanto A composição Quase não chegou As mãos de Roberto Carlos Porque nesse meio tempo Djavan teve um sério Imprevisto Numa manhã de junho de 80 Ele saiu com o Tadeu Fernandes Divulgador da Odeon E negro como ele Para fazer o trabalho De divulgação No centro de São Paulo No intervalo Na hora do almoço Foram a uma loja De instrumentos musicais Na rua Direita Na rua direita Porque o Djavan Queria ver o preço De um piano Nessa época A polícia militar de São Paulo Botou nas ruas A chamada Operação Limpeza Que mais uma vez Atingia preferencialmente Pobres e negros Pois Assim que os dois Entraram na loja Foram abordados Por um grupo de policiais Que exigiram Mostrem seus documentos Antes mesmo Que tivessem tempo De abrir suas carteiras Eles foram agarrados E levados Para fora da loja Ficando próximo De uma parede Do local Uma parede ao lado Muitas pessoas Se aglomeraram em volta Pois era grande O movimento na rua Djavan apresentou Sua lista de documentos Identidade CPF Título do eleitor Certificado de reservista ISS E até uma caderneta De poupança Os policiais pediram Então a carteira de trabalho E Djavan mostrou Sua carteira da ordem Dos músicos Isso aí não serve Para nada Retrocou o policial Djavan tentou explicar Que era músico profissional Mas eles não aceitaram Isso e disseram Que ele ia cantar No xadrez E começaram A implicar Com o cabelo Do artista Que já usava Aquele modelo De trancinhas Isso incomodou Chegou Chegou para mim Todo mundo olhando Depois 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 Djavan Teve de arranjar Advogado E testemunhas Para provar A polícia paulista Que ele não era Nada daquilo Que eles estavam pensando E isso tudo Lhe trouxe Muitas dores de cabeça Perca de tempo E a canção Que ele fazia Para Roberto Carlos Demorou a ficar pronta Roberto Carlos Já estava prestes A embarcar no avião Que o levaria Aos Estados Unidos Para gravar O seu novo álbum Quando recebeu Uma fita cassete Enviada por Djavan O cantor viajou Com o repertório Do disco Praticamente fechado Mas Mas Praticamente fechado Mas Ao chegar ao hotel Em Nova York Não deixou De ouvir aquela fita E se encantou Com a canção De Djavan Que Djavan Fez para ele Gravar A ilha Ficou incomodado Apenas com um dos versos Que dizia Um cheiro de amor Empestado no ar A me entorprecer Roberto Carlos Jamais canta a palavra Empestado Porque remete a peste Então Telefonou para Djavan E pediu Para tocar aquela palavra Por espalhado Resolvendo o problema Para Roberto Carlos Agora Seu novo disco Teria essa mesma Essa e mais nove Ele Encomendou Um arranjo Ao maestro Torri Zito E deu Esplêndida Interpretação A essa Dificílima Composição Um facho De luz Que a todo Seduz Por aqui Estrela Brilhante Reluz Nesse instante Sem fim A ilha Foi um sucesso Na voz De Roberto Carlos E é provável Que alguns Daqueles policiais Até tivessem O disco Do cantor E muitas vezes Ouvir sem a composição Daquele negro Que mandaram Cantar no xadrez Conseguir Conseguir Que cantarola Uma canção Sua Sem saber Que autor Estava bem ali O mesmo Já aconteceu Com o compositor Edson Ribeiro Autor De Aquele beijo Que te dei E outros sucessos Gravados Por Roberto Carlos Hoje Eu já me acostumei Com isso Mas no início Quando eu vi Alguém na rua Cantarolando Minha música Dava vontade De dizer Sabe de quem É essa música Que você está cantando É minha Essa música É minha Carlos Cola Se lembra Exatamente Da primeira vez Que isso aconteceu Foi incrível Fui ver um filme Num cineminha Em Copacabana E a bilheteria Estava assoviando A namorada Minha primeira música Gravada por Roberto Carlos Na hora Me deu vontade De chorar E nem consegui Mais ver o filme Não posso dizer Que Roberto Fez detalhes Para mim Porque ele nunca Me disse isso Pessoas próximas Da gente É que comentava Esse fato Na época Magda Fonseca Top gente Terminamos O capítulo 12 Foi legal O capítulo 12 Amanhã Estamos de volta Mas daqui a pouco Estamos de volta Que tem prêmio Multishow E The Voice Tamo junto Galerinha Beijos E até a próxima